Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você chegou até aqui, não deixe de dar um like nesse conteúdo, comente, por favor, e compartilhe com quem você sabe que curte o nosso tipo de conteúdo. Seu like, seu comentário, sua inscrição no canal é muito importante para a gente. Caso você queira adquirir uma das blusas do Connect, não deixe de ir no link na descrição desse vídeo e acessar a nossa loja e ver as peças que estão lá. Você pode também, através do nosso Instagram, sugerir outras estampas e tudo mais. É tudo feito para vocês, tá bom, galera? Estou aqui recebendo pela segunda vez um criador de monstros, o professor Melke Galvão, que, pô, meu irmão, fez o... Está fazendo chover em Manaus, mais do que já chove, né? Criou um verdadeiro exército de lutadores, assim, fantásticos. Se está aqui na minha frente e já ouviu isso de mim, vai ouvir de novo. Para mim, o seu trabalho é um trabalho sem igual, porque eu era do time que, até pouco tempo, achava que, para que alguém fosse bom, o professor, ele tinha que ter um background de estar entre os maiores campeões. Isso não é uma verdade. O que você faz, o que o John Donahue fazem, é sem igual até então no mundo do jiu-jitsu, entendeu? É uma questão de método. A gente vai poder falar mais sobre isso. Bem-vindo, professor. Obrigado, Alexandre. Prazer imenso te receber. E eu tenho o costume de falar o seguinte, quando a pessoa volta e ainda traz alguém da família, é porque gostou do ambiente. Então, estou super feliz em te receber. Sua esposa está aqui assistindo a gente. É uma honra, um prazer estar de novo aqui com você. Minha esposa está ali fora. E, realmente, assim, eu fico lisonjado com o que você falou. A gente tenta se esforçar ao máximo para ter resultados, sim, mas também para inspirar pessoas, para que elas também possam correr atrás dos resultados delas. E a gente espera hoje deixar muita coisa boa aqui para a comunidade. Beleza. Você falou num ponto aí que é um ponto importante que a gente não pode deixar passar. À medida que você vai obtendo resultados, você passa a inspirar pessoas, querendo ou não. Você pode ser o cara mais low profile do mundo, aquele que nem aparece diante das câmeras, aquele cara que tem medo da mídia. Mas você está inspirando. Não tem jeito. E a inspiração tem dois lados. Um que é o lado bom que você faz a pessoa se movimentar, mas é um lado não tão bom que você faz a pessoa se movimentar e, às vezes, ela se movimenta de maneira errada e acaba não chegando no resultado que ela esperava chegar, porque ela está se inspirando em você, mas não conhece o seu método a fundo. Você já viu isso acontecer de perto, professor? Pessoas que se inspiraram em você e começaram a fazer coisas, você falou assim, opa, espera aí. Não é isso que eu queria que você... Não é essa a forma de inspiração que eu preciso passar para você. Estou sendo claro com isso? Sim, eu consegui entender. É verdade, sim, Alexandre. Você falou, eu sou de Manaus, não tenho um background de competições e todo o meu sistema de treinamento, todos os meus resultados vieram de inspiração de outras pessoas. Então, o que eu vou fazer? Quando eu decidi que ia treinar meu filho, meu filho se tornaria profissional porque ele decidiu, eu comecei a estudar treinadores, tanto no jiu-jitsu quanto de outros esportes. Eu comecei a estudar campeões para tentar entender o que eles faziam. E dentro desses estudos, às vezes, você tem uma ideia que não é a ideia totalmente correta. Então, ela acaba sendo um pouco distorcida. Vou dar um exemplo. Eu, quando comecei a treinar meu filho, eu li uma reportagem onde o Michael Phelps falou que ele treinou durante seis anos da vida dele, de domingo a domingo. Ah, me interrompo também. Me interrompo também. O que eu fiz? Treino de domingo a domingo. Você está entendendo? Entendo. Então, assim, só que hoje eu sei que o treinar de domingo a domingo não quer dizer ralar de domingo a domingo. Exatamente. Ele pode estar dormindo e ele estar treinando. Então, eu cometi vários erros inspirados em outras pessoas porque eu não tinha noção da realidade. E eu também fiz outros acertos. E eu acho que hoje é um dia legal para a gente conversar sobre várias coisas, para aquelas pessoas que se inspiram no meu trabalho, se inspiram nos meus meninos, para que elas entendam realmente o que eu fiz, para que elas possam pegar o que a gente tem de bom, desviar do que a gente fez de ruim, para que ela possa seguir o caminho dela. Vamos começar pelo que é bom. O que é que eu vejo de bom feito no seu trabalho? Você pegou pessoas que vieram do zero absoluto do jiu-jitsu e transformou eles em campeões. A gente tem várias escolas campeãs, mas grande parte dos campeões das escolas campeãs vieram semi-prontos, pré-cozidos, entende? Muita gente entra já com um background e pega a cereja do bolo que aquela escola tem por mérito de ensinar. Você me falando agora que viu o exemplo do Felps e botou para ralar de domingo a domingo, já diz grande parte de como chegou naquele resultado. Você acha que funcionaria com um cara que já tem meio caminho andado, um faixa marrom, você imprimir o seu jogo de ensino, de método, para que esse cara virasse um mica, vamos botar assim, é a mesma coisa ou talvez não funcionaria? Então, eu estou passando por isso. Legal. Hoje, eu tenho uma equipe muito forte, faixas pretas formadas por mim desde criança. Desde a branca? É. Eu tenho adultos que me procuraram depois dos meus resultados, já chegaram graduados e eu tenho crianças em formação. Onde é que estão os resultados? Aqui e aqui. Nas crianças e nos que já vieram de lá. Então, as crianças, a gente consegue dar o nosso ritmo, a nossa metodologia para eles, porque eles estão limpos, né? E os adultos já estão acostumados, então a gente consegue também. Os adultos de faixas pretas que começaram comigo. Aqueles que estão ali pelo meio, a gente ainda não conseguiu encaixar. Caramba. Porque eu, assim, a verdade é que... Primeiro, é bom entender por que eu comecei com criança. Primeiro, porque eu tinha um filho pequeno, né? E o início mesmo era mais arrumar treino para ele. Depois eu fui me apaixonando pelo que eu estava fazendo, eu vi que eu conseguia ajudar os garotos, que eu conseguia mudar a vida deles e comecei a estender tudo o que eu fazia para minha filha e fazia para os outros também. Né? Esse é um ponto. O segundo é que, assim, quem é que vai acreditar num cara que nunca ganhou nada? Você está entendendo? Então, o adulto não colava em mim. Eu dava a palavra para a criança, porque a criança, assim, eu conseguia conduzir ela de verdade. O adulto, ele chegava... O adulto até chegava em mim, mas eu olhava assim, cara, esse cara é maluco, velho. O cara já tinha um pré-conceito, né? Ele já falava aí, não vai funcionar, está errado. Não vai, não vai. O cara, pô, está louco. Ele está fazendo tudo o contrário do que os outros estão falando ali. Então, tipo, sabe, não deu. Então, eu consegui criar alguns campeões do zero até a preta. Certo. E eu estou conseguindo através também hoje de um professor meu, né? Que ele... Eu treinei ele por dois anos para fazer isso, que é o Macri que está lá em Manaus. Ele cuida hoje das minhas crianças. Certo. E aí, eu vou auxiliando. Eu tenho reunião com ele. A gente vai, eu ajudo também nas aulas. Né? Mas como eu viajo muito, hoje ele que toma conta das crianças. E a gente está tendo excelentes resultados também com as crianças. Muito bom. Então, assim, realmente, quando eu pego um cara formado, é muito difícil. Eu imaginei isso. Eu imaginei isso. Porque os costumes já estão instalados. Exato. Ele já tem noção do que é uma boa aula... Quer dizer, ele tem noção, não. Ele tem o conceito dele do que é uma boa aula de jiu-jitsu. E muitas vezes esse cara vai achar que, olha, não é assim, não. Eu não quero fazer esse drill aí de um milhão de repetições, não. Porque isso não funciona. Sim. Quero fazer três posições e começar de joelho, porque vai ser assim. Sim. Cara, é bom ouvir de você, porque isso sempre foi uma curiosidade. Quando vocês saíram daqui, eu falei, cara, eu não perguntei isso, mas com criança está rolando. Como é que vai ser com roxa, com marrom, com preta que chegar lá, cara? Não está rolando ainda. Não está rolando ainda, né? Me fala uma coisa. Quanto da disciplina militar você colocou no seu treino de jiu-jitsu quando você começou a treinar? 100%. 100%. 100%. Mentalidade e disciplina militar. Não tem conversa. É isso ou isso? É isso ou isso. Caralho. Ralação o tempo inteiro, superação, vibração. Foi o que eu aprendi. É. Foi assim que eu levei os meninos. Sem vibrar, não vai. Não vai. Se for só pelo... É porque eu estou perguntando se sem vibrar não vai, porque tudo que a gente está conversando, eu tento relacionar com as caixinhas de perguntas que eu faço no Instagram. Para mim, é um laboratório. E aí, um cara esse dia me perguntou, Alexandre, como eu faço para ascender nas redes sociais? Eu respondi, sei lá, eu não ascendi. Porque sabe aquela pessoa que nem começou ainda e já está pensando no pote de ouro? Você fala, pô, meu irmão, vibra com a parada. Curte o fato de alguém notar o seu trabalho, de alguém reconhecer o seu trabalho. O pote de ouro deve ser consequência de milhares de pessoas reconhecendo o seu trabalho. É a jornada, não é? É a jornada, bicho. Parece papo de coach, mas é a maior real, não é, cara? Mas é isso. É a jornada. No início dói pra caramba. Você não vai ter premiação nenhuma. Você não vai ter nada. Você vai até achar que está ficando maluco. Sim. Porque podia ir pelo caminho convencional, que dói menos. Você está falando em vibrar. Como é que você faz uma criança vibrar? Faixa azul de jiu-jitsu, faixa branca? Eu sempre, assim, eu jogo, sempre jogo com recompensa, sabe? Eu sempre, uma coisa que eu tenho boa, assim, é que eu consigo dar visão, sabe? Eu consegui, ao longo dos anos, dar visão pros meninos, mesmo quando era impossível fazer isso. Porque quando você está em Manaus, né? Você é doguiado por um cara que nunca teve resultados. Numa cidade onde ninguém conseguiu fazer o que a gente conseguiu fazer. Os caras fizeram. Tem vários Manaus que venceram, mas todos eles tiveram que se deslocar pra um grande centro pra poder vencer. Então, eu tive que, dia após dia, alimentar o sonho neles. Dia após dia, alimentar o sonho neles, sabe? Mostrando sempre que existia um preço a ser pago, mas que existia uma recompensa. E essa recompensa, ela viria com o tempo. Então, nessa minha jornada aí, eu dei aula, sei lá, pra mil meninos, porque eu dava aula de graça, né? Saiu, sei lá, dez. Então, assim, no meio do caminho fica um monte. Um monte mesmo. Porque a jornada é longa, ela é dura. Mas aqueles que vibram com a jornada, né? Que encaram realmente a dificuldade de frente, não ficam dando desculpas. São aqueles que estão chegando, sabe? Então, foi mais ou menos isso. Sempre ensinando eles que tem um preço a ser pago, mas que existe uma recompensa. E aí, eu ia fazendo isso dia após dia. E aí, a gente conseguiu sair desse zero pra onde a gente tá hoje. Uau! O Victor me disse aqui que o primeiro campeonato do Baby Shark sem kimono foi contra um garoto que nem tava programado pra lutar, né? Sim. Chegou lá, pegou ele, ele saiu do ringue chorando, falando que não era bom naquilo. Logo depois, o cara virou campeão do ADCC. Campeão do ADCC. Como isso me fala? Porra! Eu falei, não faz sentido. Porque o intervalo é muito curto pra um cara ser finalizado, sair chorando, daqui a pouco chega lá e... Me fala. O Diogo, antes do ADCC, antes dessa luta aí, ele treinava o Nogui de forma esporádica. Então, como todo mundo treina uma vez, duas vezes na semana, mas sem o objetivo de ser um atleta de alto nível, né? E nessa competição, ele tava crente que ele ia vencer, sabe? Chegou seguro de si, né? Tava crente que ele ia vencer, que ia dar tudo certo, ia estar tudo bem. Ele é bastante talentoso, é muito inteligente. E aí, como aconteceu, né? Arrumaram o cara com a faixa roxa na hora lá. Na hora! E aí botaram ele e o cara finalizou ele. E aí, quando terminou... Assim, o Diogo tem um lado bom também, assim. Quando eu chego pra conversar com ele e eu falo X, ele faz X e meio. Faz dois X. Então, eu disse, Diogo, é isso aqui que você tem que melhorar. Vamos trabalhar isso aqui. Então, nos horários que eu estava lá, ele tava trabalhando. E nos horários que eu não estava lá, ele tava trabalhando também, porque eu já tinha dito pra ele que ali era um caminho pra ele seguir. Então, ele trabalha muito. Ele trabalha muito, sabe? Então, a mentalidade dele é sinistra nesse ponto. Ele é um garoto assim que eu falo assim, é fácil. Porque a maioria é assim, você aponta, aí o cara faz. Mas, quando você para de estar do lado, ele não faz de novo. O Diogo, eu dou um caminho pra ele e ele vai seguir aquilo ali. Até você dar o segundo. Até eu dar o segundo. Perfeito. Eu não preciso estar duas, três, quatro, cinco, dez, vinte, todos os dias com ele. Ele tem essa mentalidade de precisa saber o caminho. Então, o caminho é esse. Diogo, vamos fazer o planejamento. Eu sinto com ele. Vamos fazer o planejamento. Os treinos vão ser assim, assim, assim. Vamos trabalhar pra melhorar isso, isso e isso. Agora, você tem que fazer assim. E aí, ele vai fazendo. E aí, ele traz os relatórios pra mim. A gente vai conversando. Entendeu? Então, assim, no ADCC, por exemplo, o ADCC, a chave sai na sexta da noite, né? Sete da noite. Quatro da manhã, você tem que estar de pé pra pesar. Porque todo mundo desidrata, né? Então, você tem ali um espaço de oito horas. E aí, quando ele saiu a chave ali, que a gente soube, ele já tinha um mapa, né? Que eu já tinha pedido pra ele fazer. Um mapa de todos os atrasos. Então, a gente sabia exatamente tudo que cada um fazia. E aí, a gente foi só decidindo. Luta após luta, qual seria a nossa estratégia? E aí, foi dando certo. Ele virou campeão do ADCC. Vocês fizeram scout de todos os adversários da chave dele? De todos. Dos 15 adversários deles, a gente tinha. A gente tinha realmente saber o que cada um fazia. O tipo de queda, qual o lado que entrava. O tempo, mais ou menos, a estratégia que ele adotava. A finalização. Melhor lado pra passar a guarda. Melhor lado pra passar. Tinha tudo dos caras. E aí, a gente seguiu. Quando olhou o mapa, né? E o Júlio disse, vamos fazer isso aqui. Sempre em concordância com isso. Você tá seguro pra fazer o que eu tô. Então, bora, vamos fazer assim. Isso é real. E aí, a gente foi. Luta após luta, ele se tornou campeão. Quando ele era... Eu vacilei, que eu perdi, foi dinheiro. Porque ele tava lá embaixo na cotação. Ele era azarão. Você podia ter feito uma fé. Seis e meio por um, tipo... Seis e meio por um. Botava mil dólares, ganhava seis e quinhentos. Meu Deus. Isso na abertura da chave, assim. É, na abertura da chave, ele não era o favorito, não. Porque depois que vai ganhando, os odds vão mudando, né? É. Quando chegou na final, aí as pessoas acharam que ele era favorito contra o Gabriel. Sim. Mas antes dali, nem sonho. Meu Deus. Seis e meio pra um. Seis e meio. Porque eu tava tão focado no resultado, né? Sim. Com ele, mas eu tinha tanta certeza que ele ia conseguir. Porque eu acompanhei todo o treino dele. E eu não me liguei. Eu devia ter postado pelo menos de um mil dólares que eu tinha feito seis e quinhentos. Alucinante. É. Então, é... Fala alguma coisa pra pessoal que tá ouvindo a gente aqui. Porque, de novo, você inspira. E a gente acabou de falar do Phelps. Sim. Com certeza tem alguém em algum lugar fazendo a mesma coisa. Botando alguém pra treinar de domingo a domingo, pra ralar de domingo a domingo, achando que essa é a melhor solução. Me fala a respeito disso um pouco, professor. É. Então, assim. Hoje eu entendo, Sean, que existem vários pilares dentro do treinamento, né? Como eu falei. A minha experiência de treinador, ela aconteceu. Né? Eu sou um cara que eu sou... Eu entrei pras Forças Armadas com 18 anos de idade. Com 21 eu virei policial. Depois de um ano na rua, né? Paisana. Eu fui chamado pra um grupo de operações especiais que tem uma cultura militar. Então... E fiquei lá por 2002 ou 2013. Fiquei por 11 anos. Então, eu vivi isso, sabe? Sim. Então, quando eu me transformei em treinador em 2013, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aquilo que eu sei. Né? E o que eu sei o quê? É seguir esse padrão. Então, o padrão lá é como eu falei. Ralação e vibração. Ralação e vibração. Tempo inteiro. Não tem tempo... Essa sabe, ela tá aqui lá. Ela sabe que várias vezes, duas da manhã, meu telefone tocava, né? Meu telefone tocava, a gente não podia desligar o celular. E eles diziam, ó, apresenta aqui na base, né? A base do fera, né? Apresenta na base aqui, quatro horas da manhã. Eu só levantava e dizia, amor, separa aí minhas roupas. Tô saindo. Eu meti um banho rápido, escova o dano só pra dar uma acordada. Meti um café preto, corria na estrada e saia. Não sabia nem pra onde tava indo. Isso várias vezes. E, às vezes, a gente ia parar no meio do nada. Sim. Em várias situações. Então, eu fui formado assim, né? Meu avô é militar. Caramba. Meu pai é um... Ele é adotivo, então meu avô não é o pai dele sangue, né? Meu pai não foi militar, mas viveu sobre uma disciplina militar também. Sim. E meu pai era extremamente rígido comigo. Era rigidez, até às vezes um pouco... Mas eu sou grato, eu sou grato pelo tudo que ele fez por mim. Então, eu tenho esse aí no sangue, sabe? De disciplina, superação, raça. É meu. E eu, quando eu virei treinador, né? Eu transferi tudo que eu sabia pra ali. Porque eu não sabia outra coisa. Eu sou praticante de jiu-jitsu desde 98. Mas é aquele praticante pro hobby. Sim. Eu nunca pensei... Nunca nem sonhei que meu filho fosse ser atleta profissional até 2015. Por quê? Porque em 2015, dentro de um treino lá da base, né? Treino entre policiais, um colega meu que tinha experiência nos Estados Unidos, né? Que ele deu um treino comigo, que eu tinha 11 anos de idade na época. Ele era uma faixa preta antigão, tipo, 4 graus. Sim. E ele disse, cara, que isso? Esse moleque, cara, e tal. Aí ele disse, não, esse moleque... Eu disse, não, tá louco? O meu filho vai ser profissional de jiu-jitsu. Meu filho vai pegar a faixa preta, vai se formar, vai seguir a carreira. Isso não dá dinheiro. E ele me encheu o saco. Não, esse moleque, tu tem que levar ele... Nos Estados Unidos, tu tem que ver que existe outra coisa. Pô, eu moro em Manaus. Manaus é isolado, né? E, assim, não ganha dinheiro. Eu tenho uma academia hoje lá, né? Ela tem quase 200 atletas ali, 200 atletas. Tem uns 100 bolsistas, a mensalidade lá embaixo. Quando eu olho o meu caixa... Não tem nada. Não tem nada, entendeu? Então, assim, as pessoas... É muito popular, mas, ao mesmo tempo, isso é ruim também. Sim. Porque não te dá retorno financeiro. Então, eu não ia querer meu filho envolvido com aquilo ali. Eu não ia. E aí ele me perturbou. Eu fui bater... Vendi uma moto que ela tinha, uma bicha, rosa. Vendi a motinha dela, né? Ele me encheu o sacado. Tu tem que levar isso que eu fiz nos Estados Unidos. Tem que levar, tu vai ver que tem outras formas de... E aí eu fui lá e eu me assustei, né? O Mica era que faixa? O Mica era laranja. É essa a história que falam aqui? Ele finalizou em faixa preta quando era... Não, foi na verde. Eu já tinha voltado na segunda vez. Então, em 2015, foi a primeira vez que eu entrei nos Estados Unidos. E que eu vi uma realidade que eu não conhecia. Quando ele era laranja? Isso. E aí, quando eu voltei, eu vi com aquela coisa na cabeça. Cara, realmente tem um mundo que eu não conheço. E eu já tinha um projeto social, né? Eu já era investigador. E aí, quando eu voltei, eu falei com os meus alunos. Eu tinha mais de 100 alunos já. Já tinha mais de 10 campeões brasileiros formados por mim. Tudo criança, né? Mas tudo mais de 10 campeões brasileiros. E aí eu falei, galera, o seguinte. Eu estou pedindo a baixa aqui. Eu vou pedir uma licença da polícia e vou partir. Vou me caquer ser profissional. Eu vou apoiar o sonho dele. E aí, cara, você olha no rosto dos meninos que batem uma deprê, sabe? Sim. E aí, eu saio naquele momento de empolgação. Eu disse, vocês têm vontade de ir comigo? Né? Todo mundo disse sim, pô. É, eu disse, não, não é que eu não vou falar. Não é que são crianças. Tem uns pais deles aqui. Rapaz, na hora que eu disse, todo mundo disse sim. Imagina, pô. Aí eu, caraca, e agora? O que eu fiz? O que eu fiz? Não posso deixar os moleques aqui. E aí, assim, era previsto eu ir em 2016. E aí, eu disse assim, não, então, já que eu tenho que levar todos esses meninos, né? Maluco, né? Vou ter que começar a tirar a documentação. Passaporte, visto. E o visto você não tira em Manaus. Então, vamos começar a fazer ações. Então, a gente fez várias ações. Feijoada, rifa, bingo. Tudo que você dá a imagina, a gente fez para levantar dinheiro. E aí, eu passei o ano de 2016 todo, né? Guardando dinheiro para pagar essas despesas dos meninos. E em 2017, eu consegui sair de Manaus com 10 atletas meus para os Estados Unidos. Eu lembro que você falou que comeram sardinha, macarrão. Macarrão, molho de tomate e queijo era o nosso prato principal. Meu Deus. Chão, mais de, sei lá, quase dois meses. Dormi no chão. Foi uma coisa desesperadora. Foi, pai. Eu viajei com mil dólares e dez meninos. Meu Deus. Sem falar inglês. E, assim, eu fui iludido por um cara, né? O cara que já estava acompanhando o nosso trabalho. Um cara estava acompanhando o nosso trabalho. E aí, ele mandou... Não é só mandar mensagem. Daqui a pouco, ele disse, não, cara, você vem. Você vem. E aqui, eu vou te dar uma academia. Aqui, eu vou te ajudar. Enfim. Hoje, o cara está preso. Eita! O cara está preso. O cara era um imigrante legal. Sim. E, tipo assim, sabe aquela coisa de quando você está cego? Quer, porque quer, você cai. Cai no canto da sereia. Cai no canto da sereia. Então, a gente passou muita necessidade mesmo. Passou muita relação. Mas que foi super, assim, produtivo. Porque foi a primeira vez que eu tive como comparar o trabalho que eu estava fazendo com uma atleta de alto nível. Então, a gente passou de fevereiro a junho. Fevereiro a junho. Lá no Cobrinha. Então, tipo, eu consegui visualizar. Ele era, tipo assim, o Cobrinha, ele é um cara que ele é... Ele é muito reservado. Sim. Mas ele me deixou ver tudo o que ele fazia. Então, eu olhei assim, cara, isso aqui eu faço, está certo. Isso aqui eu faço, está errado. Isso aqui eu faço, eu acho que eu consigo fazer melhor do que ele. E eu tive como comparar pela primeira vez na vida o meu trabalho com uma atleta de alto nível, porque eu estava isolado. Eu não tinha. Então, eu assim, eu agradeço aí toda vez que eu vejo ele, né? Meu desejo no começo era ficar lá, mas eu entendo que ele tinha uma empresa, eu não falava inglês. Eu não era atrativo. Você não ia prestar o serviço que ele precisou? Não ia prestar o serviço. Então, não consegui ficar lá com ele, mas eu digo que existia um Melk antes e um Melk depois do que ele viu. Porque eu tive como ver um atleta de alto nível fazer. Sim. Sabe? Então, foi bem legal. Mas, ao mesmo tempo, também me iludiu um pouco algumas coisas. Porque, ao mesmo tempo que eu vi... O Cobrinha era um cara de trabalho de domingo. O Cobrinha não tem diálogo para ele. Não tem. Ele é atleta full time, 24 horas por dia. Só que ele tem um suporte por trás, né? Ele tem uma alimentação, ele tem um local bom para dormir. Ele tem todo o suporte. Então, ele treina muito, mas tem um suporte. E eu só vi a parte do treinamento, você está entendendo? Sim. Então, nesse ponto, eu errei. Mais é mais, tu pensou? Mais é mais. Quanto mais treinar, mais eu vou ficar... Mais e mais e mais. E toma e trabalha, entendeu? Então, foi mais ou menos isso. Então, hoje eu peço só para que as pessoas que gostam do nosso trabalho, elas tentem identificar o que a gente fez de bom, mas tentam ver a fundo o que a gente fez realmente, para que elas não tenham uma sensação falsa e copiem a coisa errada e tenham na frente problemas. Vê meia história e já faz um livro, né? É, é isso. Isso é muito doido. É igual aquele moleque que fala, não vou fazer faculdade porque tem um monte de dono de startup que não fez e venceu. Só que são 56 donos de unicórnios que abandonaram as faculdades, colocando aí Zuckerberg e companhia. São quase mil donos de unicórnios que se formaram com bacharelado, com pós-doutorado, etc. A galera está pegando a exceção como se fosse regra. Mica é uma exceção. Você não pode botar Mica como regra, entendeu? O método de Melk é uma exceção. Você não pode pegar meia história e tentar fazer a história inteira. Quer aprender, vai fazer um seminário contigo, vai, enfim, comprar um tutorial, alguma coisa do tipo, entendeu? Até a questão do estudo mesmo, já está cortando aqui. Pode ficar à vontade. Eu tirei o Mica da escola na nona série, né? Ah, tu falou. Na nona série. Então, assim, eu sou um cara que eu tenho uma graduação e tenho duas pós-graduação. Meu pai tem uma graduação. Você acredita bastante em estudo. E quando eu tirei ele, eu fui criticado por todo mundo, inclusive pela minha família, né? Mas, assim, eu tirei ele da escola convencional, mas passei a dar outro tipo de estudo para eles. Então, as pessoas têm que entender que o Mica não vai para a escola desde a nona série, mas ele continua estudando. Perfeito. Eu estou o tempo todo fazendo curso, estou, sabe, lendo, eu cobro. Senta e lê. Tem outra hora. O que você está lendo? E vamos discutir. Então, estudar, para mim, é fundamental. Se você não estuda, você não chega a lugar nenhum. Porque é diferente de você ir para a escola. É. Você está fazendo um homeschooling com ele específico que vai preparar ele para o mundo. É importante você dizer isso. Isso. Senão vai ter o garoto falando que não precisa estudar porque Mica também não estudou. E é aquilo, irmão. Estudar com você deve ser aquele negócio. Senta aí, só levanta quando acabar. Me fala essa história dele na faixa azul, finalizou o preto, cara. Porque foi na volta dos Estados Unidos, né? Sim, foi na volta. A gente passou de fevereiro de 2017 a dezembro de 2017 nos Estados Unidos. E aí, assim, não deu certo, como eu falei. A gente tentou lá no Cobrinho, eu não consegui que ele assinasse meu visto. Não consegui ficar trabalhando lá com ele. Como eu falei, não tenho mágoa nenhuma. Eu gosto muito dele. Eu sei que ele é parte importantíssima do meu processo. Certo. E aí, a gente saiu e, tipo, eu fui parar na Europa com os meninos em 2018. E aí, passei dois meses na Europa também. Não deu certo e voltei para os Estados Unidos devendo mais do que... Muito doido. Devendo tudo. Sabe, pior, né? Como eu não tinha dinheiro para manter meus meninos, eu acabei tendo que distribuir eles. Então, meus meninos que viajaram comigo todos, eu tive que pedir. Cara, fica com o meu menino aqui porque eu não tenho como manter ele. E aí, fui distribuindo. Luiz Paulo, Fabrício, Brenda. Fui dando para as escolas. Foi isso que aconteceu. Eu fui dando porque eu não tinha como manter eles. E aí, voltei para Manaus triste, né? Porque, pô, anos de trabalho, não deu certo, devendo todo mundo, enfim. Caraca, meu irmão. E aí, eu lembro que só ficou comigo o Diogo e o Mica, né? A gente ficou e eu lembro que entra nessa parte assim. E aí, eles falaram, pai, e o Mica falou, pai, e agora? Eu disse, agora? Agora a gente vai trabalhar dobrado. A gente já trabalhava, agora a gente já trabalhava dobrado. Não tem arrego, não tem... Não tem arrego. Não tem ré. Não tem ré. Não era isso que você queria? É, pai, você acredita em você, acredita. Eu acredito em mim. Eu acredito em ti, Diogo, acredito. E foi. Só eu e ele, o Dioguinho. A gente ficou por um bom período, né? E aí, ele começou a lutar, a ganhar os campeonatos. E aí, o que aconteceu? A Copa Poli, por algum motivo, descobriu ele. Descobriu o Mica, né? O Mica lá em Manaus. E aí, tinha na época um garoto que era um australiano, que era o fenômeno do jiu-jitsu, né? O garoto nunca vingou com o garoto. E aí, era um faixa verde. E aí, esse pessoal da Copa Poli perguntou se o Mica poderia fazer uma luta com esse garoto. Disse, lógico que pode, né? Lógico que pode. E aí, eles marcaram a luta. Só que o pai do garoto era faixa preta também. E o pai do garoto, quando a faixa preta bate o olho, ele sabe onde dá pra ele e onde não dá, né? E eu, assim, o pai do garoto veio, falou comigo, né? E aí, ele disse, cara, eu não quero meu filho lutando com o teu filho. Ele foi muito claro. Eu não quero meu filho lutando com o teu filho. E eu entendi. Eu disse, eu não quero expor seu filho também. Seu filho é estrela do show, eu vou sair do show. Falei pra ele assim. E aí, eu fiz a comunicação pro Jefferson, que é o dom da Copa Poli, Jefferson. Esse pai aqui tá dizendo que não quer o filho dele. Ele tá dizendo que você tá dando uma forçada de barra também. Eu não vou expor o filho do... Porque eu não gostaria que fizesse isso com o meu filho. Não tem luta aqui, cara. Você sabe disso. Você sabe que não tem luta. Eu sei que não tem luta. Vai ser um massacre. Vai ser um massacre. Então, eu tô tirando meu filho do evento. E aí, você arruma outra luta pra ele. Eu falei, exatamente isso. Aí o Jeff falou assim, Melk, o Mika já lutou contra as faixas azuis nos Estados Unidos. Porque ele passou uma temporada. E aí, tipo, lá tinha o Naga. Tinha outros eventos que permitiam. Ele lutou até contra um faixa marrom. Quando ele tinha 13 anos de idade. Porque era de azul a preta a competição, né? É, e ele era verde e lutava. Putz! E ele era verde e lutava. E aí, eu peguei e disse, ele já lutou. Já lutou sim. Ele lutaria contra um cara mais grande. Dentro do peso dele, ele luta contra qualquer um. Não foi isso que eu falei. Dentro do peso dele, ele luta contra qualquer um. Ele disse, então, tá tudo bem. Eu vou arrumar uma luta pra ele. E aí, pô, peguei meu kimoninho. Fui dar meu treino de coroa, né? Que é aquele treino ali da meio-dia. Pô, eu tô terminando meu treino. Eu pego meu celular. Mas só tava entupido de mensagem. Entupido de mensagem. Meu direct, minhas coisas, sabe? Me marcando. E aí, os caras me chamando de... Pra cima, sabe? De respeitoso. Que eu era um safado. Que eu não sei o quê. E aí, eu olho. A Copa Pó tinha feito uma postagem, né? Quem pode, lembro, enfrentar o inferno verde? Ele tinha 14 anos na época. Ele já era faixa verde. Nenhum... Aí, tipo assim, botou como se o Mikael estivesse desafiando faixas pretas, né? Entendi. E aí, tipo assim, a comunidade veio, saiu em minutos, tinha mil e poucos comentários. E era assim, quebra o braço dele, mata esse moleque. Sabe? Desse jeito assim. Nesse nível. Nesse pai, esse moleque é um safado. Bota esse moleque pra lutar com os caras. E aí, eu peguei na época, meu professor muito sábio. Eu falei, mexe, tá acontecendo isso aqui. Ele falou, Melk, faz o seguinte. Tu não tem mais como mudar. Já foi lançado. Já tinha distribuído. Já tinha reposto. Promoveu a parada. Promoveram. Promoveram. E aí, pegou. E aí, eu peguei e falei com ele. Ele disse, ó. Você já aceitou? Já aceitei. Né? Não sai. As pessoas vão com o tempo entender quem é teu filho. Então, vai lá e faz o que você sabe fazer. Quer treinar ele, bota ele pra treinar. E aí, o Mikael foi, né? Aceitou. Aí, tipo, apareceu o Leandro Ronald, que até é um manauara. Na época, não. Ele ainda mora em São Paulo. Ele é aluno do Cícero. Passou muito tempo com o Cícero. Costa, né? E eu disse, ó. Eu luto com ele. Ele disse, tudo bem. É mesmo peso? É. Então, vamos botar pra lutar. Já tá certo. E aí, eu promovi o Mika de verde pra azul. Promovi o Mika de verde pra azul. E aí, ele fez a luta com o Leandro, né? E aí, num movimento lá, o Mika acabou encaixando o Armillock muito justo. O Leandro não bateu, né? Não bateu um pouco de ego, mas também é a coisa do amazonense mesmo. Manauara é brigador. Então, ele tentou sair, não bateu e quebrou o braço dele. Quebrou o braço dele. Tá. E aí, assim, a primeira coisa que você vê num vídeo é o Mika preocupado com ele, com o garoto, sabe? Então, ali as pessoas entenderam que era ele. Ele não era um garoto ruim. Ele tava ali tentando realmente mostrar o trabalho dele. Cícero Costa, você diz? Cícero Costa. Ele era aluno do Cícero Leandro Ronald. Lutou até agora com um aluno meu duríssimo. E, tipo assim, o moleque já ganhou opens, sabe? Ganhou brasileiros na faixa colorida. O cara é duríssimo. Sim. Duríssimo. E lutou agora com o Luiz Paulo, meu aluno. Ganhou, pô, o meu aluno ganhou por uma vantagem dele. Então, o cara é duro. O cara é duro. É. Tomou o Armillock, do faixa azul, não acreditou. Falou, não vou bater. Não vou bater. Não vou bater. E aí, o Mika esticou, esticou, esticou e quebrou o braço dele. Ele passou um tempo de recuperação. E aí, começou, né? Todo aquele burbolinho na internet. Daí, veio o hype da parte. É, veio. E aí, tipo... Desculpa, te derrubar. Porque, quando eu ouço falar, eu não sabia que era um cara duro do jiu-jitsu. Pra mim, era um treino. Que aconteceu. Não. Não, era um cara... Foi uma competição filmada. Uma competição filmada. É. Me deu, é meu livro. Foi. O Mika, ele é muito estranho, sabe? Assim, as pessoas falam, mas é... A gente diz que no treino não se comenta, né? Mas, assim... É porque as pessoas precisam entender quem é ele. As pessoas não sabem quem é ele. Sim. As pessoas não sabem quem é ele. O Mika, desde 13 anos de idade, que eu vejo ele fazer duro com caras que são campeões mundiais. Desde 13 anos de idade. Então, assim... Até porque ele passou em Las Vegas, eu vi o Mika treinar com o Mussumessi várias vezes. Várias vezes. Eu vi o Mika perder um treino pra ele. E o Mussumessi já era uma vez campeão mundial. Caraca, bicho. Eu vi o Mussumessi... Era uma vez campeão mundial. Então, eu vi o Mika treinar com o Cobrinho. O Mika era um dos principais treinos do Cobrinho pra preparação pro ano que ele foi campeão. Era o tempo inteiro treinando o Cobrinho. O Cobrinho adorava treinar com ele. Menino de 13 anos de idade. Você tá entendendo? Então, assim... Ele e o Mika, assim... Se eu não tivesse resultados com outros atletas, eu diria, cara, eu sou uma farsa. Eu sou uma farsa. Porque esse moleque, assim, é muito diferente. Ele não é normal. Ele não é normal. Eu vi o Mika treinar com 13 anos de idade duro fazendo treino com o Mike Coloni. Tem até... Não precisa ir falando isso. E o Mike Coloni falou outro dia na rede isso aí. Com o Cobrinha, sabe? Com vários campeões da Aliança, que era onde a gente tava naquele meio. Sim. Né? Felipe Endro. Ele treinou com o Felipe Endro quando ele tinha 15 anos de idade na Aliança. Então, assim... É tipo... O moleque é diferente, pô. É diferente. Ele é diferente. É diferente. Vou tocar num ponto agora que é inevitável depois de toda essa explanação que você fez aqui. A gente viu o Mika desde 11, 12, 13 anos botando pra quebrar. E aí o mundo inteiro conheceu ele. Dado que há pouco tempo teve aquela questão causada, alguém vai falar. Desde os 13, toma anabolizante esteroide. Você sabe disso? Isso não é a voz do Alexandre? Sim, com certeza. Se incomoda em falar disso, mestre? Não, não. Vamos falar. Vamos falar. Então, me fala. Porque assim, ó... Deixa eu primeiro dar um meu relato. Assim que saiu a questão do Mika e que veio a público, eu fiz contato com o mestre pra entender o que tava acontecendo e ele carinhosamente e de maneira muito, assim, clara, me mandou todos os exames. Sem eu nem ter pedido, mandou todos os exames. Eu queria fazer uma entrevista com um médico profissional, médico do esporte. Agendas não bateram, mas eu me consultei com vários. E aí o que me chamou a atenção foi o seguinte. Todos eles falaram o seguinte. A questão do clomifeno funciona porque atletas que fazem uso de esteroide por muito tempo inibem o seu eixo. Fato. E aí a ligação hipófise e espermatogênica fica comprometida porque o eixo tá inibido. O clomifeno só serve pra religar. Como se fosse uma ligação direta, né? Botar o carro pra pegar. Serve pra isso. O clomifeno em si não melhora a performance de ninguém. Você pode se entupir de clomifeno que se você não tiver com comprometimento no eixo, de nada vai adiantar. E eu falei com quatro. Três me mostraram o seguinte. Olha, ele tá com um eixo bom e o clomifeno não aumentou os índices de testosterona dele. Nem durante o uso. Se você me permite, eu vou botar aqui na tela os exames. Sim, fica à vontade. Tira o nome do médico. Fica à vontade. E isso, eu falei, cara, de fato, o clomifeno, é a minha opinião compartilhada com alguns médicos, o clomifeno nem precisava ter sido administrado, porque se o problema não é o eixo, ele não vai fazer com que o mica atinja níveis suprafisiológicos. E nos exames antes da administração do clomifeno, pros depois da administração do clomifeno, a testosterona nem andou, foi de 280 pra 380, porra, 100 nanogramas por decilitro de sangue, é nada. Ou seja, no intervalo de um, dois, três anos, o mica nunca teve níveis suprafisiológicos de testosterona. É isso mesmo, mestre? É, eu acho assim, vamos, vamos, porque é fato, que não tem como contestar. O mica caiu no doping. Fato. Não tem como contestar. O mica caiu no doping com o clomifeno e pegou um ano. Certo. Isso a gente não tem como contestar. A pena de clomifeno, ela começa de dois a quatro anos quando ela é, quando ela é, quando o clomifeno é utilizado com o objetivo de performance. TPC. TPC. Então, foi pego, aí vão dizer, ah, o fulano caiu. Assim, eu não vou citar nomes porque eu acho que pode constranger, como eu falei. Eu não precisava estar aqui. As pessoas esquecem com facilidade as coisas. Então, as pessoas que cuidam da nossa imagem disseram, cara, você não precisa se expor por isso, você não precisa falar disso. Mas eu acho que é importante falar por uma questão de educação, para as pessoas entenderem tudo o que aconteceu com a gente e para que não aconteçam com elas. Então, o mica caiu com o clomifeno. O clomifeno utilizado como performance há dois anos. A usada teve acesso a todos os nossos testes durante dois anos. A usada, ela é um órgão que ela não vem para passar a mão na cabeça de ninguém. Ela vem para te punir. E, diferente de alguns outros órgãos, onde você, ah, você vai me acusar, então você é obrigado a provar que você está falando a verdade. Não. A usada acusa. Te defende do jeito que tu puder. Porque eu venho para te pegar. Então, a usada teve acesso aos exames. Inclusive, os que você me enviou. De todos, todos. Então, assim, será que não tem um médico capacitado lá dentro para dizer se o mica fez uso ou não de anabolizante? Será que não tem um médico capacitado? Será que o mica é tão gigante assim, a ponto de eles quererem passar a mão na cabeça de ninguém? Porque o mica é gigante no esporte pequeno. Perfeito. O mica tem 458 mil seguidores. Hoje, dentro do jiu-jitsu, o kimono, ele é o cara que mais tem visibilidade no mundo. Ele só perde para o Gordon, que é um cara que não é do pano. É verdade. Então, vem o Gordon, que não é do kimono, mas quando a gente fala de kimono, o mica é o cara que tem a maior visibilidade. Mas quando a gente fala em 458 mil... De maneira global, não é grande. É nada. Ele é pequeno. Então, assim, tem várias... Se a pessoa entrar no site da usada, ela vai digitar lá com a amifena, ela vai ver que tem vários atletas que pegaram dois anos, três anos, quatro anos. Mas esses tinham o eixo deixando claro que fizeram uso de anabolizante. Então, a usada viu e disse, peraí, cara, esse moleque aqui não estava devendo saber assim. Pegou um ano, que é para ficar esperto, que é para entender que tudo que passa por ele, ele tem que ter cuidado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a usada... Quando a usada... Eu comecei a estudar depois que a gente conversou. Quando a usada detecta a substância e entende que a substância não foi usada para fins de performance, no caso do clomifeno, o eixo hipotálamo, blá, 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 ele denuncia quando isso acontece ou não. Quando eles pegam casos como o que você está falando, que é o do mica, eles mesmos fazem uma notificação. E deixa lá como newsletter para quem quiser olhar, deixando claro, ó, fulano não teve ganho de performance com a utilização de tal substância. Eles fizeram isso com o John Jones na época das picogramas, inclusive. Só que o John Jones é gigante. Sim. Num evento que movimenta milhões e milhões de dólares. É isso. Mica não é tão importante quanto o John Jones no mundo dos esportes de combate. Vamos falar a verdade. O mica é pequeno. É pequeno. Porra. E eles fizeram essa newsletter falando das picogramas e que não havia ganho de performance e que essas picogramas eram referentes à notificação anterior dele. Sim. E aí liberaram ele. No caso do mica, nem liberaram. Mas existe essa notificação de que mica não foi notificado por uso de esteroides para ganho de performance. Porque as pessoas nem sabem que o clomifeno não é esteroide. Não é. Eles fizeram essa notificação? Fizeram. Está no site da Usada. Você consegue me mandar? Que a gente bota na tela aqui. Consigo, consigo. Eu posso mandar depois. Mas, na verdade, eu fiquei até um pouco chateado com várias pessoas da imprensa. Sim. Porque, assim, quando você denuncia uma pessoa... Quando eles disseram doping, naturalmente as pessoas associam ao uso... Grande performance. Grande performance e o uso anabolizante. Sim. E eles, em momento nenhum, se preocuparam em transcrever o que a Usada falou. A Usada foi lá e disse, ó, o mica foi pego com a substância clomifeno, de uso terapêutico, quantidade de uso terapêutico. Eles botaram? Está lá, está na... Pronto. Uso terapêutico. Então, assim, foi uma quantidade tão pequena. O mica tomou dois potes de clomifeno. Hoje eu até mandei para você a foto. Sim. Tomou dois potes de clomifeno com 36 comprimidos cada. Era o que ele tomava. Então, o que aconteceu? Ele tomava segunda, quarta e sexta por um período. Não alterou muita coisa. O médico repetiu. Também não alterou? Não alterou nada. E aí... Não é o eixo? Não era o eixo. E aí, resumindo, ele foi pego com uma quantidade terapêutica, que isso está na pena que o mica tomou, que foi prescrito por um médico. Inclusive, o médico falou que ele fez isso, realmente. E aí que entra um problema que eu gostaria de deixar... Antes de explicar para qualquer amiga que tinha testo baixo, que eu queria deixar explicado para os atletas. Era a minha segunda pergunta, porque a galera... Antes de qualquer... Assim, ó. A ignorância faz a pessoa acusar, bater. Aham. Eu não tenho nenhuma ligação pessoal com você. Não tem. Eu não preciso puxar sardinha para você. Você me respeita por como eu conduzo. Eu te respeito pelo seu trabalho. E ponto final. Se tivesse tomado, ia falar... Sim. Teve ganho, sim. E eu sou um cara de contestar. Só que no caso do mica, cara, não foi o caso. Não foi. E se tem ali a notificação da ousada, me manda que eu edito, boto na tela para qualquer coisa. Porque, de novo, ó. Sou fã do Belfort. Tomou, pô. Ganho de performance. Sim. E eu não vou deixar de ser fã dele por isso. Eu nunca vou falar, não, não... Era hipogonadismo. Não. Teve ganho de performance. É um fato. No caso do mica, cara, ele nunca tomou uma ampolinha de texto, pelo menos, para dizer que ali estava, porra, ó. Ele tomou e, por isso, está baixa. Mas aí eu preciso que você me diga o que os médicos colocaram como justificativa para um garoto tão novo ter a texto tão baixa. Vindo no exame 280, 300 e pouco. 220 e 28. Eu estou aqui, olha só. Eu estou aqui com alguns resultados do mica. E aí, eu queria que as pessoas entendessem. Primeiro, eu acho que mais... Aí as pessoas falam justamente... Por que as pessoas falam isso? Porque a testa está baixa, né? E pelos resultados dele anterior. Então, assim, o que eu acho que é mais absurdo você imaginar? Um garoto de 13, 14, 15 anos lutando contra faixas azuis. Ele lutou uma luta contra faixa preta, mas a maioria era com faixas azuis, que ele lutava. Ou um garoto que tinha uma 228 de testa e bateu em todo mundo durante dois anos nos principais campeões. O que é mais absurdo você acreditar? Se eu dissesse, Alexandre, você acha que um garoto de 13, 14, 15 anos consegue ganhar de faixas azuis? E de um faixa preta? Você vai dizer, ó, difícil, mas é possível. Mas é possível. Agora, se eu dissesse assim, Alexandre, você acha que um garoto com 220 de testa consegue bater no Tainan? Consegue bater no Hulk? Consegue bater no Lô? Consegue bater no Dante Leon, que é campeão mundial no Nogui? Consegue bater no... Mica bateu em vários campeões mundiais. O que é mais absurdo imaginar? O que é mais absurdo imaginar? Pegar esses caras aí, né? Então, assim, vamos de novo para os fados. O que não dá para contestar? Mica bateu nesses caras com o teste de menina. Bateu em todos os caras de menina. Está aqui, eu digo, as datas das lutas. E, além das datas da luta, olha só, vamos lá. Mica testou, a primeira vez que o Mica fez o teste, o Dora já explicou o que é que acontece. A gente até, na verdade, até 2021, as pessoas falavam muito dele. Mas o Mica era faixa marrom, ninguém paga a faixa roxa e azul, ninguém paga. Então, a gente começou a ver dinheiro, começou a ver dinheiro na faixa marrom. Era um dos motivos. Um teste hoje, para quem não tem, por exemplo, plano, custou de 3 mil, 3 mil e 500. Uma assistência de um médico, é absurdo. Então, até início de 2021, a gente não tinha dinheiro. A verdade é essa, não tinha dinheiro. A gente começou a ver dinheiro em 2021. Certo. Então, 2 de abril, o Mica foi campeão do Grandinão de Abu Dhabi. 9 de abril, o World Pro. 16 de maio, ele foi campeão pan-americano no Gui. E aí, ele fez o primeiro teste, dia 21 de maio. Ele fez o primeiro teste, que acusou ele com 228. Sabe lá quando esse moleque estava desse jeito? Caraca. No dia 12 de junho, 14 dias depois, ele lutou contra o Tainan. E a luta está lá. Está ali, o exame está ali, a gente não tem como contestar. O exame dele está ali, a quantidade de testes, está ali o resultado. Não tem como contestar. Aí, no dia... Olha só. Dia 18 de junho, a gente está falando de seis dias depois, a gente saiu de Las Vegas e foi para o Texas. E ele lutou com o Taza. O Taza é do ADCC, do John Dunn. E desceu o sarrafo nele. Isso foi em Austin. No dia 19 de junho, a gente acordou, entrou no carro, dirigiu por horas. Mika chegou, descansou 40 minutos. Eu tenho até uma foto dele descansando ele quebrado. E ele fez um GP, onde ele finalizou todo mundo, inclusive o Pedro Marinho, que vai lutar agora com... E ele finalizou o cara com um minuto e meio. Então, Mika lutou dia 12 de junho com o Tainan, de Kimono, tirou o Kimono, lutou dia 18 de junho com o Taza, permaneceu sem Kimono, foi para o outro estado, lutou dia 19 de junho e ganhou todas essas lutas. O que o médico explica a respeito da performance dele mesmo com uma texto tão baixa? O médico não explica, o médico queria fazer um estudo científico sobre ele. O médico quando viu, cara, isso aqui é estudo científico, esse moleque não é normal. Foi o que ele falou. Eu nunca vi uma coisa assim. Porque a texto, ela não influencia só na performance. Se as pessoas acham que tudo é força, resistência não é. Capacidade de raciocínio. Exatamente. Capacidade cognitiva. Autoestima. Você pode começar a ficar depressivo. Entendeu? Sim. Então, o Mika, ele era um caso para ser estudado. Isso não tem como contestar. Depois a gente vai falar sobre o que aconteceu antes. Tá bom. Beleza. Mas os dados estão aí, os exames estão aí, os resultados estão aí. O Mika bateu em todo mundo com uma testa de menina. E aí, de novo, a gente fala, não é só a capacidade de força, resistência. Afeta muito a parte também de raciocínio. De autoestima e tudo. Então, o Mika é um garoto diferente. Os resultados estão aí. Então, é mais fácil acreditar que um garoto desse bateu em todo mundo com essa testa ou é mais fácil acreditar quando ele era criança batendo uma meia dúzia de faixa azul, roxa, marrom, que seja em uma faixa preta. E aí, vão falar que ele, quando era criança, com 13 anos, estava bombado. Você está entendendo? Então, assim, o garoto é diferente. As pessoas têm que entender que ele é diferente. É o que eu estou falando. Se perguntar de qualquer campeão mundial que treinou com ele, vai dizer, meu irmão, esse moleque é diferente. O problema é que, realmente, a imprensa, no modo geral, não foi muito justa com a gente, sabe? Rende clique. A gente sempre manteve aberto, sempre falou com todo mundo, sempre atendeu todo mundo. E, na hora de passar só a verdade, não precisava passar mais nada, passar só a verdade, caiu com isso aqui. Isso aqui está dizendo, a usar está falando. Isso aqui é uso terapêutico. Foi uma quantidade muito pequena. Os exames estão aqui. Só precisava fazer isso, sabe? E é por isso que eu fiquei calado todo esse tempo. E é por isso, assim, que eu vim aqui. Porque eu sei o que você falou. Você é um cara que a gente não tem ligação. Eu tive pessoas que me convidaram para falar. E eu me neguei, né? Eu tive pessoas que eu tenho ligação, me liguei. Então, assim, eu me resguardei para falar. Então, esse é o primeiro ponto. Mica bateu em todo mundo, conteste-me isso. Não tem como contestar. Qual foi o motivo? Então, eu consultei depois que isso aconteceu, que eu tive esse brinco com o médico. O motivo para estar com a texta tão baixa? Testão baixa. Então, eu consultei quatro médicos, né? E tudo assim, eu não sabia para onde correr. Fui, pensei, quem é o melhor? Ah, me disseram, eu... Aí fui bater no baracate. Aí fui lá no baracate, fiz exames. Paguei a consulta como um cliente normal. Porra, baracate pesado, né? Pesado. E aí, ele fez todos os exames, né? E diagnosticou o Mica. E aí, depois, disseram, não, não é o baracate. É o MUSE. E aí, eu fui no MUSE. Paga a consulta. Porra, meu... Exames. Baracate. Abriu a cara. MUSE. Só tiro de 12. Continua. E aí, depois, disseram, não, não tem nada a ver com o MUSE. É o doutor... Como é o nome dele? Rapidinho, só um segundo. Vou já pegar o nome dele. Que ele é pós-doutorado em Harvard, não sei o quê. Já trabalhou com o UFC. Frans Burini. Frans Burini. Acho que é até daqui, né, Carioca? Não é ele, né? E aí disseram, não, não é ele. É ele que vai dizer o que teu filho tem. Aí eu fui lá com ele. Aí eu disseram, não, tem um médico que é o médico que foi o médico do UFC, que foi o médico do Demer, que é o doutor Felipe Reis. E isso, resumindo, eu consultei com quatro médicos. Quatro médicos. Tops. Quatro médicos tops e três disseram a mesma coisa. Cara, aqui está claro. Os exames do Mica estão dizendo, está vendo isso aqui, isso aqui baixo? Isso aqui diz o quê? Que ele está gastando mais energia do que ele está consumindo, né? Isso aqui está... Consumindo e ingestão, sentindo de alimento. É, ele está com uma deficiência alimentar aqui. Aqui está dizendo que ele está passando por um nível de estresse muito alto. Cortisol devia estar voando. Você está entendendo? Então, assim, o que que acontecia? O Micael, como eu falei, o Micael foi treinado por mim a vida inteira. E o que eu sabia fazer é o quê? Ralar. Palpereira. Então, uma noção, o Mica acordava quatro horas da manhã todo dia. Está cheio de um treino meu na internet, cinco horas da manhã. Quatro horas da manhã ele acordava. Aí ele treinava de cinco às oito. Cinco às oito da manhã. E aí, depois ele descansava. Treinava de duas às quatro da tarde de novo. Treino de novo, de duas às quatro da tarde de novo. Aí ele descansava e treinava de sete às nove da noite. Isso de segunda à sexta. Aí ele termina de comer, tomar banho, vai dormir onze horas da noite. Quatro horas da manhã está de pé de novo. Cinco horas de sono de interrupção. Sábado, ele treinava de nove às onze da manhã. E aí ele fazia preparação física à tarde. Domingo, ele treinava de manhã de novo de nove às onze. E fazia parte técnica à noite. Isso ele fez por anos. Por anos. Não estou falando... Isso aí eu tenho mais de cem testemunhos. Eu não tenho uma pessoa. Se falar com qualquer pessoa que mora em Manaus, ou qualquer pessoa que já passou por lá, falar com um atleta do Dream Art que já passou por lá, as pessoas viram isso acontecer. O Mica treinava de domingo a domingo. Com um sono de cinco horas por dia. Aí, meu irmão. Mas assim, é o que eu estou falando. Eu fiz isso a minha vida inteira. Eu ralava, tipo assim, eu vibrava, tipo assim, ah, meu irmão, cinco horas, cafeína e trabalho. Foi o que eu aprendi a fazer e o que eu fiz com ele. Aí você junta. Em 2019, o Mica teve uma situação com um pet dele de estimação. E ele disse, pai, eu não como as carnes nunca mais. Não como as carnes. Com o José Aldo, lá o Galo, não, né? O José Aldo também. O José Aldo sumiu, foi roubado. A gente, até hoje, a gente tem... Sério? É, roubaram o nosso José Aldo. Cara, foi triste, assim. Mas foi um cachorrinho que ele amava muito, assim. Foi bem triste, sabe? Então, ele falou, pai, eu não como carne. Eu não gosto, eu curto muito os animais. Não vou comer. E aí, eu e ela, né? A gente, pai e mãe, vão apoiar. Você não quer comer carne? Então, o filho, acabou. Então, eu estou muito vegetariano agora. Ninguém come mais carne. Ah, todo mundo virou. Virou. Mas a gente arregou. Então, assim, hoje, eu e minha esposa, a gente come peixe, né? Come peixe. E o Mica, a gente conseguiu convencer ele a comer derivados. Então, ele come ovo, come pouco de queijo. Então, ele é o ovo lácteo, vegetariano. É. Mas peixe, não. Eu falei, filho, por que você não come peixe? Pai, peixe é animal. Não vai rolar, não tem ideia. Não vai rolar, não vou comer. Então, você pega um garoto que treina excessivamente, né? Que treina excessivamente. Dorme pouco. Dorme pouco. Você pega um garoto que não consome proteína, não consome gordura, né? Porque a gente, até 2021, a gente não tinha acesso a um nutricionista, né? E aí, você pega um garoto que é extremamente cobrado por todo mundo. Porque ele, com 17 anos de idade, já era o Mica. Estresse, pouco sono, alimentação precária no sentido de estar faltando alguns nutrientes. Sim. E um alto esforço físico. E a cobrança também, que é absurda, né? O Mica não pode ganhar. O Mica tem que ganhar rápido e tem que ganhar bonito, tem que ganhar finalizando e tem que dar show. O Mica não é um atleta comum que ganha de uma vantagem. Se ele ganha de uma vantagem, acabou. Acabou. Ele tem que entrar e dar show. É o que as pessoas esperam dele. E é por isso que ele virou o Mica. Então, assim, existe todo esse conjunto de, sabe, noite de sono, mal dormido, excesso de treino, alimentação. Não tem problema nenhum ser alimentação vegetariana. Hoje ele continua sendo vegetariano, mas hoje é assim, a gente come uma coisa. Eu vejo que está faltando a proteína e a gordura. Eu já olhei, Carol, o Mica está dizendo, o que a gente pode fazer? Carol é a nutricionista dele. Carol é a nutricionista dele. Carol e eu achei que é uma doutoranda. Ela é mestrada em... Legal. Ela é fera. Então, hoje, assim, Carol, o Mica está aqui. O que a gente pode fazer? Ela diz, meu, compensa com isso aqui. Porque sem proteína e sem gordura você não produz o hormônio, entendeu? Então, ele tinha tudo isso. Isso é a minha versão. Eu não preciso que as pessoas que não gostam da gente acreditem. Não precisa porque, assim, é o que eu falei. O Mica continua sendo o Mica, independente do que aconteceu. Isso não mudou nada na carreira dele em termos de visibilidade. Nada. Não mudou nada. Como não mudou na carreira de vários atletas que já rodaram. E, de novo, eu quero deixar claro. Eu não estou falando que tomar esteroide é o certo. Se está na regra que não pode tomar e tomou, punição. Punição. Se foi por ignorância da parte de vocês ou não, lamento. Punição. Isso a gente concorda. Sim, concordo. Só que eu acho que o ponto é... Isso, em termos de demandar a sua mobilização para se justificar, é de necessário. Porque não muda nada. Não foi o primeiro a rodar, não vai ser o último e por aí vai. E, na verdade, assim, Alexandre, eu estou aqui também por causa disso. Porque, assim, ao mesmo tempo que é bom... Pô, o Mica foi brasileiro, o Mica parou o ginásio. Eu vi. Parou. Parou, assim, tipo assim, montou uma gente em cima dele que o pessoal da IBJ deve ter que tirar ele e colocar no local reservado. Parou. Ah, é? Parou, fizeram isso. Ele parou. Aí ele foi no outro dia no evento do JJJ, parou também. Então, assim, isso é muito bom para a gente. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma empresa querendo patrocinar ele, uma empresa de kimono muito grande. Hoje, o Mica, a gente está tratando com uma empresa que provavelmente vai ser o maior patrocínio da história do jiu-jitsu, de kimono, que envolve, inclusive, uma academia nos Estados Unidos. Eu estou conversando com eles, né? E, lógico, eu quero primeiro ouvir a Kings, que é a atual patrocínio dele há dois anos, então eu quero ouvir o que eles vão falar. Mas hoje eu tenho uma proposta de abrir uma academia nos Estados Unidos sem tirar um centavo do bolso com um patrocinador, que quer abrir uma camisa. Então, assim, isso é muito bom para a gente, mas, ao mesmo tempo, é muito ruim. Por quê? Porque, assim, você vê que o doping e, desculpa a palavra, merda, no jiu-jitsu é a mesma coisa. Não pegou nada. Ninguém liga. Então está errado. Ou seja, a proposta do maior patrocínio veio depois da notificação. Sim, depois. Depois, depois, depois. Ninguém está nem aí. Então está errado. Culturalmente, o doping dentro do jiu-jitsu é uma coisa comum. Isso está errado. Aceitável, comum e está tudo certo. E isso está errado. Está errado. Porque existe uma política feita de combate ao doping, que ela é ineficiente e que ela precisa ser mudada. Porque, senão, vai continuar todo mundo tendo as mesmas ideias de que todo mundo usa anabolizante. E não é todo mundo. A grande maioria esmagadora usa. Inclusive aqueles que dizem que não usam, usam. Porque eu já... Não é que eu estou achando. Eu presenciei a pessoa fazer uso, né? A pessoa se tratar com o médico, fazer tudo certinho ali, né? Não aparecer limpo. E aí, depois, postar na internet lá, estou limpo. Pô, pelo amor de Deus, que hipocrisia, cara. Cara, você diru, estou limpo. É, se você usa, cara, e está burlando o sistema porque você acredita que os outros estão fazendo também, está tudo bem. O problema é a sua consciência. Mas não venho ser hipócrita, sabe? Então, eu acho, assim, que a gente tem essa missão de realmente, cara, passar limpo tudo para as pessoas entenderem o que está acontecendo. E se posicionar para fazer mudar isso. É. Então, o que acontece realmente é isso. O mica, excesso de treino, pouco sono, excesso... Alimentação desregulada por ser vegetariano. Sem orientação, que não tem problema nenhum, tá? Eu preferi... Hoje eu como peixe. Eu não como frango ainda, não como carne. Minha esposa também já faz quatro anos que a gente decidiu essa vida, mas... Mas, assim, ele não veio atrás. Ele não voltou. Voltou, né? E, assim, de novo, né? Eu quero que as pessoas entendam o que está acontecendo com a gente para que elas não façam. Então, não cobra demais o filho, cara, sabe? Assim, não cobra. Deixa o moleque leve. Deixa o moleque solto, sabe? Deixa ele se divertir com a jornada. Tem que ter disciplina, tem que ter disciplina. Mas não pode me pegar no pé. Quando eu vejo alguém... Eu recebo muita mensagem. Pai, treinador. Eu imagino. E o pai querendo ser, às vezes, o merro que o filho desse seja um mico. Ele sentando a porrada no moleque. E cobrando. Eu digo, cara, pelo amor de Deus, se eu te passei essa imagem, por favor... Não faça. Não faça. Você está prejudicando o seu filho. Aprenda com os seus erros. Com os meus erros. Não precisa. Então, assim, eu, como eu falei, uma coisa que eu faço bem é de guiar... Eu nunca forcei, nunca bati no meu filho para ele treinar. Mas eu conduzi ele para ser o que ele é, sabe? Tipo, eu conversando e passando o poder que ele poderia ter de se ajudar, de ajudar outras pessoas, de inspirar outras pessoas. O poder de mudar a vida dele. Ele foi fazendo o que eu fui pedindo para ele fazer. Nunca precisei bater. Meca um menino bom. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu vejo que se eu pudesse começar de novo, talvez eu tivesse feito um caminho diferente, sabe? Eu acho que eu conseguiria chegar no mesmo resultado. Com menos dor. Com menos dor e sem prejudicar ele. Legal. Então, é isso que eu estou aqui hoje para passar essa mensagem, cara. O menino precisa dormir bem. Tem que dormir... Hoje, por exemplo, né? O Meca, ele tem um horário de dormir. Não é que as mulheres precisam de um horário para acordar. Não tem horário para dormir. Então, aí tu desperta para dormir. Vai dormir. Se, por algum acaso, acontecer algum imprevisto e ele não puder dormir, a quantidade necessária, que hoje ele anda com o aplicativozinho, né? Então, ele tem um aplicativo que a gente, todo dia eu peço dele. Quando você dormiu? Ele me mostra. Todo dia. Isso é todo dia. É sagrado. Quando você dormiu? Aí ele me mostra. Se eu sentir que ele está cansado, eu digo, então hoje você não treina. Você vai compensar o treino, vai treinar na tarde. Então, ele não treina se ele não estiver descansado. Hoje não faz isso, sabe? Então, ele estava previsto treinar às seis horas da manhã. Dormiu mal, deu 60%. Mica, para. Vamos treinar mais tarde só. Entendeu? Porque eu sei a importância do sono hoje, que eu não tinha essa noção nenhuma disso aí há algum tempo atrás. Não tinha. Não tinha. E aí a alimentação é desse jeito. Eu fui todo o tempo conversando com a Carol, sabe? E é todo o tempo. E, tipo, eu quero deixar ele livre. Uma coisa assim, eu vi o podcast do Dora, né? E eu agradeço muito a ele. Mas, assim, o Mica estava com muito compromisso, muito compromisso, muito compromisso. E hoje... Muita luta, você diz? Muita luta, muita luta, muita viagem, muita viagem, muita coisa assim. Enquanto eu estou falando, o Mica lutou com o Tainá no sábado, viajou para o outro estado, lutou na sexta-feira. A gente está falando um espaço de tempo de cinco dias. Lutou com o Taza. No outro dia de manhã, ele viajou de carro e fez outra luta. Ele fez um GP. Um GP só com cara gigante. Então, assim, era essa a batida. E aí eu falei, Dora, isso está fazendo mal para o meu filho. Está fazendo mal para o meu filho. Só que eu entendo também que o Mica, ele acaba... Tipo assim, se o Mica está no plantel do Dora, o que acontece? As pessoas, quando procuram o Dora, querem o Mica. E tirar ele dali do plantel do Dora, ele dá oportunidade para outros meninos. Então, eu estou vendo hoje que pegaram agora... Tem vários deles que estão lutando. Então, a coisa de tirar do Dora era para, tipo assim, Dora, eu não quero mais meu filho nessa vida, sabe? Eu quero que ele lute quando ele quiser. Ele está feliz, ele vai lutar. Ele não está feliz, Dora. Ele não vai lutar, eu não quero. Só que eu entendo que, primeiro, ele rouba a oportunidade dos outros e outra... Quando o Dora diz não, né? Quando o Dora diz não, ele está, de certa forma, fechando uma porta com um evento. E ele precisa oferecer os outros atrasos dele para esse evento. Então, ele precisa manter o quê? Ele precisa manter a... O plantel dele é oxigenado. Isso, ele precisa manter o relacionamento dele com os eventos. Várias vezes, a Florep, por exemplo, ela queria que ele lutasse. Eu digo, ele não vai lutar. Ele não está afim de lutar. Ele não vai lutar. Ele não está afim. Ele não quer lutar. E aí, tipo assim, o Dora tem que passar isso para os caras. Eu disse, se você quiser, deixa aqui, eu compro essa briga com eles. Porque eu sei que você precisa manter o relacionamento por causa dos seus outros atletas. Então, assim, ele nunca me forçou, mas ele sempre vinha com um jeitinho, sabe? Sabe o que é jeitinho? No final, eu disse, mas assim, eu ficava, porra, o cara está esperando que eu faça isso, aí eu ia fazer. Então, agora, eu quero que meu filho lute quando ele quiser. E não quero ter compromisso com ninguém. Quero lutar, Michael. Quero, pai. Tem tempo para preparar? Tem, então vamos preparar você. Não quer? Então, não vai lutar. Você vai ficar treinando, vai se divertir. E a testa do moleque subiu. Que maravilha, hein, Michael? A testa do moleque subiu. Eu tenho um exame, eu vou mandar para você. O Mica bateu agora 490 de testo no último vídeo de estágio. O que ainda é baixo para caramba, bicho? 490 de testo. Para um moleque de 19 anos? 490 de testo. Mas subiu. Subiu. De 200 e pouco. É, já está acima do mínimo, né? Sim. Que é 300 e até 490. Meu Deus. E aquele, como é que você falou, a hipófise, né? Está tudo perfeito. Então, assim, foi feito o teste, todos os exames nele fizeram um raio-x no saquinho dele lá. Enfim, fizeram. Ele não tem problema nenhum. Dermatogênese. Fizeram tudo. Todos os exames foram feitos nele. Não tem problema nenhum. O moleque precisava só de descanso. Descanso. Era o que ele precisava, sabe? Agora, me fala uma coisa. Já prevendo isso, e a gente não está nem aí para isso, porque como você bem falou, não mudou nada na sua vida em termos de resultado. Alguém vai falar. Toma sim, sempre tomou. Alexandre está passando pano e vai continuar tomando. Vamos falar, bicho. Toma aí. Vamos falar, vamos falar. O que você vai fazer com relação a isso? Vai cagar e andar? Ou vai continuar submetendo a testes onde tiver teste? Porque quase lugar nenhum tem, né? Ele vai voltar para a IBJJR? Vai lutar. Vai lutar mundial? Não, ele não vai estar suspenso até o dia 22 de julho. Pô, mundial em junho, né? Em junho, mundial em junho. Infelizmente, o Monegro com 380 de teste tiraram dele. Então, ele só vai voltar a ser testado no Mundial de 2024, teoricamente. Teoricamente. A gente está com uma proposta diferente, porque assim, Alexandre, o que acontece hoje no mundo do esporte, né? Hoje, é fato que a grande maioria, a maioria esmagadora dos atletas de alto nível usou na Bolizante. Isso é fato. Por quê? Porque o sistema colaborou com isso. Fato. Se a gente vier, isso eu passei, assim, eu passei oito meses estudando sobre isso, porque eu não aceitava a punição do Mika. Não aceitava de forma nenhuma. Eu briguei com os caras e brigava e paguei advogado e... Mas depois eu entendi. O que que acontece, né? Se a gente for lá atrás e tentar entender onde começou o uso de anabolizante no juiz, se a gente vai voltar para a época ainda da porradaria. No meio da praia, nos vale tudo de uma hora, uma hora e meia. Então, ali começou o uso de anabolizante. Os caras usam anabolizante desde essa época. Então, culturalmente, culturalmente, anabolizante é uma coisa muito comum dentro do nosso esporte. Muito comum dentro do nosso esporte. Ainda mais quando os caras começaram a enfrentar os americanos do vale tudo. Os primeiros caras gigantes, meu irmão. Os caras gigantíssimas. Falaram que porra, meu irmão puro, não dá, não. O Marco quer gigantão. O Antônio Erikson é um gigante, mas... Não acusando ninguém de tomar nada, não. Mas os caras vinham puro suco da banana ouro lá de fora, meu irmão. Então, é isso que é um problema, sabe? Hoje, como a maioria sabe que o concorrente dele está tomando, ele acaba tomando também. Então, como é que a gente pode fazer para acabar com isso? A primeira coisa, Tchano, é educação. Então, a IBJJTF tomou a dianteira com relação a isso. De combater o DOP. Mas eu parei para fazer estudos para tentar entender se esse combate está sendo feito de verdade. Como é que seria um combate adequado, né? E como é que a gente faz para mudar isso? Certo. Porque hoje, assim, eu estava até com... Eu ia mostrar, mas eu não vou mostrar porque eu posso incentivar alguém a fazer a coisa errada, né? Tá. Então, eu tenho hoje um ciclo montado, um ciclo montado feito por um médico especialista, que é onde o cara começa, dando um exemplo, a gente simulou a situação onde o cara começa a tomar logo após o Mundial. Logo após o Mundial, então ele é do outro Mundial agora. Ele começa a fazer um ciclo. E aí ele passa pelo período de ganho, passa por todo o período e depois ele passa pelo período de limpeza. E ele vai testar limpo no Mundial do ano que vem. Ele vai testar. É impossível, é impossível pegar fazendo o ciclo da forma correta. Se tem data certa para testar... Data certa para testar. Já dá para burlar. É impossível pegar fazendo a forma correta. Então, eu estava com esse ciclo, eu ia mostrar, mas eu acho que eu posso incentivar alguém a fazer. Eu não quero fazer isso, tá? Então, o que acontece? As pessoas sabem da nossa situação e algumas pessoas apoiam a causa, apoiam a nossa causa. Então, eu consegui hoje uma pessoa, a pessoa se voluntariou, ela se voluntariou a fazer esse ciclo anabolizante. Ela vai fazer esse ciclo, ela vai filmar isso e ela vai lutar o próximo Mundial. E ela vai continuar lutando, opens e tudo. Você está falando que o cara vai documentar o ano dele, o treino dele, as injeções de esteroides, vai se manter competindo. Isso. E vai chegar limpo. É isso. Porra. É. Eu já tenho uma pessoa para fazer, a gente só está vendo questões jurídicas, porque assim, para ele não faz diferença de tomar quatro anos de gancho na IBJJF, não faz diferença nenhuma. O que a gente está vendo é se isso vai comprometer de alguma outra forma. Então, eu estou conversando com o nosso advogado para ver se realmente ele pode fazer isso ou não sem esse compromisso. Porque para ele ficar quatro anos longe, não faz diferença. Caraca, você vai fazer a versão nacional do Ícaro, aquele documentário que fala do Tour de France, só que na versão Jiu-Jitsu. Sim. Meu Deus. É para provar que não funciona. Tanto não funciona que o último Mundial... Não funciona o modelo de antidoping adotado. Não, não funciona. Não funciona. O último Mundial teve mais de dois mil atletas inscritos. O único cara que caiu foi o Mika. Com o Clomifeno. Foi o único. Com o Clomifeno. Será que... Cara, se está todo mundo dizendo que todo mundo toma e fazem um Mundial onde só um moleque cai e cai com o Clomifeno... Espera aí, cara. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Tem que mudar o sistema. Então, vamos lá. Eu trago a minha vivência de polícia para esse caso aqui. Então, eu passei muito tempo trabalhando na repressão. O que é? A coisa acontece... De todas as formas. Então, repressão é você combater o crime. Aí, direto ao ponto no crime. E hoje eu trabalho com prevenção. O que eu faço? Eu pego as crianças, eu pego os moleques, eu dou para eles treinamento, transformo eles em campeões e tiro eles de uma possibilidade deles se transformarem em um bandido e se tornar... e se tornar um profissional do esporte. É o que eu faço hoje. Então, antes eu era repressão. E só pensava nisso. Repressão, para imprimir. Aprender, atirar, fazer o que tiver de fazer para acabar com o crime. Só que hoje eu vejo que a minha função de polícia é muito mais efetiva do que antigamente. Porque eu mato o problema antes dele acontecer. E evito o colateral. Eu evito. Então, se a gente tem uma cultura instalada dentro do esporte e eu quero combater... A primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Educação. É a primeira coisa. Em 10 anos de combate ao doping da IBJTF, ela não fez um curso sequer de conciliação. Nenhum. Sabe o que é nenhum? Em 2013. Nenhum choquezinho antes do evento? Nada. 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 Quando no judô, no wrestling, no próprio UFC, os caras são obrigados a participar. São obrigados. Não é aquele... Ah, eu quero... Não, não. Pera aí, cara. Tu quer lutar? Então, tu tem que saber isso aqui. Então, começa pela educação. Se eu tivesse educação, Alexandre, se eu tivesse educação, eu jamais teria confiado 100% no médico. Por que eu estou falando isso? Imagina só, trazendo no problema de polícia. Você é o delegado, eu sou o investigador. Aí você me dá a ordem para chutar a porta do cara ali, chutar a porta do cara ali sem a gente ter um mandado. É uma ordem manifestamente legal. Eu não posso fazer isso. Mas eu chuto. Vai chegar no final, sabe o que vai acontecer? Responde eu e você. Eu e você. Você que deu a ordem e eu também. No caso da usada, existe um artigo lá que fala que o atleta é 100% responsável por tudo que ele ingere. Então, nesse caso, por exemplo, do Mica, o médico mandou. O médico mandou. Tomou porque quis. É. Aí agora o Mica caiu? O Mica tomou a punição, o médico não tomou. O médico não conseguiu nada com o médico. Por isso eu digo, tomou porque quis. Segundo a regulamentação da usada, você é 100%. Não tem co-participação do médico. Então, o que acontece? Se eu soubesse disso, peraí, doutor. O senhor não vai responder nada e vai cair tudo na minha? Eu ia dizer, peraí, 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 peraí. Vamos checar um segundo médio, vamos checar um terceiro. Então, não vai. Porque, na verdade, o doutor até falou. Quando aconteceu isso comigo que foi diagnosticado, o médico falou. Vamos usar um clomifeno, né? Vamos usar um clomifeno com o objetivo de testar as glândulas de leite. Era teste só. Era uma quantidade pequena, até que foi acusado na usada. E aí, cara, eu fiquei com aquela coisa na cabeça e eu lembrei do Belfort. Eu lembrei do Belfort. Na hora eu lembrei. Eu disse assim, será que não seria legal a gente pedir para fazer isso? Eu falei isso. Porque o Belfort fazia o TRT. É, autorizado. Será que não seria legal a gente pedir para fazer isso? E a gente falou, cara, é uma quantidade pequena. É usada para teste e não tem necessidade. Se a gente fizer, o teu filho vai ficar marcado. Foi o que ele me falou. Então, não vai ser necessário de maneira nenhuma ele fazer isso aí. Porque uma quantidade pequena não vai dar nada. E esse é o único arrependimento que eu tenho na minha vida com relação a esse assunto. De não ter pedido. De não ter pedido. Por que que acontece, Xana? Assim, eu treinei meu filho a vida inteira. Sozinho, pô. Eu era o treinador técnico, físico, psicólogo, nutricionista. Era tudo. Quando a gente começou a ter as parcerias em 2021, eu disse, cara, peraí. Eu já cumpri minha missão. Agora eu vou entregar a vida do meu filho na mão das pessoas que entendem o que estão fazendo. Vou delegar. Tanto é que o Dória administrava a carreira do Mica. Aí tinha um médico, aí tinha um preparador físico. Então, quando o médico está me falando, cara, é isso? É isso. Eu não vou dizer, doutor, o senhor está errado. Eu sou um, porra, desculpa, eu sou um merda. Não tenho conhecimento técnico para falar para o cara que não é. Mas eu me arrependo hoje, assim, de ter me subestimado. Por quê? Porque eu levei meu filho até ali. Sem ninguém. Então, eu deveria, no mínimo, ter contestado. Contestar sempre. Eu deveria ter contestado. Mas, assim, como eu não sabia do código, né? E eu descobri depois, com estudo, com briga com os caras, que eu vi que eu não ia ganhar. Que ainda era a parte que eu estava tentando brigar, brigar, brigar. Só que eu vi, cara, eu não vou ganhar. Eu não vou ganhar. O Mica vai tomar a lapada. Porque, na verdade, o que eu queria, assim, na minha ingenuidade, era que ele mantivesse o título dele e que ele não fosse punido. Já que era uma coisa que foi dada por um médico e que ele estava doente. Usada não tem calor. Não tem. Então, assim, eu vou te ver brigando, 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 até que uma hora que o advogado falou, meu, é o seguinte, eles falam, você pode aceitar essa punição de um ano, né? Junto com o seu filho. Ou a gente pode jogar para a cor de cima. Mas... Se perder. Eles não garantem que a punição vai ficar a mesma. É. E aí, eu fui estudar alguns casos, inclusive um caso do MMA, onde um atleta pegou um ano, contestou e tomou quatro. É isso. Então, assim... O MMA acontece. É. E aí, assim, eu fiquei, sabe, com raiva, mas eu entendi que eles eram poder, eu não tinha como brigar com eles. Eu tinha que aceitar aquilo ali ou prejudicar o resto da carreira do Mika, entendeu? Sim. E aí, eu disse, então, está tudo bem. Então, vamos assinar o acordo, porque demorou tanto tempo a sair, porque eu não aceitava de maneira nenhuma um médico ter dado uma medicação para o meu filho, né? O meu filho está doente. Ele ter sido pego no doping e ter provado que a gente não teve, não teve, não teve, de hora nenhuma ganha de performance, e ele tomar toda essa exposição e tomar todo esse problema. Então, eu não aceitava, não entrava na minha cabeça. Só que depois que eu fui começar a entender, eu disse, cara, eu não vou ganhar nunca, está aqui, era só eu ter lido. Só que está em inglês. Só que não tem nenhum curso de educação, entendeu? Então, hoje eu estou aqui também para que as pessoas entendam. Ó, elas têm que saber, a educação tem que ser dada. Não só, eu não quero jogar tudo para o IBJF, não. Todas as confederações, porque tem mais, JJO, JJD, JJ... Não sei o quê, UAE. Então, todas são responsáveis. Se não quer fazer o teste, porque o teste tem custo, no mínimo, educação. Mínimo é educação. Hoje eu tenho um aplicativo no meu celular, que eu não sabia, só sobre depois esse caso, que eu posso digitar o nome da situação e ela na hora já me diz se é DOP ou não. Na hora. Se está na lista da usada. Na hora. Então, o aplicativo vem, eu digito aqui, o nome é NODOP. N-O-D-O-P. Então, eu digito o nome e vejo. Resumindo, o Mika foi, por exemplo, o Mika foi para o Biestar. O Mika teve um rompimento parcial do colateral medial. O moleque nem andava. É bizarro. Esse moleque é bizarro. O moleque é bizarro. O que ele fez com o Felipe Ender, minha irmã. Vai sair hoje um vídeo dele contando os bastidores, porque filmaram. Eu brigando com os caras. Ele não vai entrar. Ele não vai mais lutar. Ia dizendo, pai, eu quero lutar. Ele disse, não vai lutar. Parou, acabou. Não vai lutar, velho. Acabou. Ia dizendo, pai, eu quero lutar. Pai, eu quero lutar. Ele não pesava direito no chão. E aí eu falei, qual é a sua estratégia? Pai, eu vou fazer meia guarda para ele. Tá. Então, tá bom. Faz meia, mas gira para as costas. Está ali, o vídeo está dizendo, o bastidor, a gente brigando. Então, eu disse, cara, quando eu vi ele batendo com 50 segundos na costa do Felipe Ender e dando cinco botes nele em menos de um minuto, eu disse, cara, esse moleque não é normal. Esse moleque não é normal. Está ali. O moleque está com o colateral medial estourado. Ele nem vê hoje também, porque ele não consegue pisar direito no chão ainda. E o moleque fazer um negócio aqui com um campeão mundial absoluto, você está entendendo? Então, assim, ele não é um cara comum. Ele não é um cara comum. As pessoas têm que entender isso, que ele não é um cara comum. Então, aí o médico aplicou nele, preciso concluir, o médico aplicou nele corticoide, que é para dor e para desinflamar. Quando eu vi o negócio, eu disse, o que é isso? O que é isso? Não, é corticoide e tal. Aí eu disse, isso cai no dope. Ele disse, isso cai no dope. Mas em dez dias sai. Eu disse, opa, doutor, espera aí. Em dez dias sai, não. Vamos comunicar. Vamos comunicar. Aí, resumindo, até hoje de manhã eu estava cobrando ele, eu tenho uma mensagem aqui e ele me mandou um artigo dizendo que o corticoide pode ser utilizado desde que não seja em período de competição. Então, assim, às vezes são coisas simples que as pessoas precisam saber, mas elas podem se prejudicar. Podem. Porque o Mika cai de novo no dope. Teve atleta olímpico que caiu por causa de bombinha de asma, cara. Bombinha de asma. Então, quem é que dentro do jiu-jitsu sabe disso, que existe um código, que tem várias coisas que você pode cair. Então, assim, o que aconteceu com a gente, Alexandre, eu vejo como uma forma da gente usar isso. Não como as pessoas falaram, não, cara, esquece isso, guarda isso contigo. As pessoas vão esquecer. Elas esquecem o cara roubando ele há quatro anos, depois vai lá e volta de novo. Não é verdade? Não é verdade? Quatro anos, o cara faz o que quer, depois volta. Então, como é que não vão esquecer o menino que foi pego no dope com... Mas não é sobre esquecer, você está querendo fazer ficar direito, né? Não, não é. A verdade é realmente fazer a coisa mudar. Então, a primeira coisa é educação. É educação. Não adianta. Eu tive, assim, quando eu era atuante na polícia, né? Eu tive algumas experiências boas de subir com o morro com o pessoal do BOP. E, cara, é impressionante como as crianças olham para a polícia do BOP. É com nojo, é com raiva, sabe? É com desprezo, né? Então, assim, adianta eu reprimir, eu sentar lá, porrada, dar tiro, da coisa? Não, cara, você quer... Aí eu vi alguns policiais muito inteligentes, sabe? Que sabiam se aproximar, que sabiam se... No meio da operação? No meio da operação, é. Que maneiro. Então, não adianta. Nesse caso do jiu-jitsu, não adianta você querer aumentar só a fiscalização, né? Você tem que dar a primeira educação. É a primeira coisa, educação. Depois, você vai fazer a fiscalização, mas vai fazer a fiscalização de forma correta. Sim. Porque aí você pega, por exemplo, o Mica. O Mica vai lutar agora dia 5. O que a gente fez? A gente entrou com um pedido agora com o advogado. A advogada fez o pedido para a usada. E agora a gente está falando para a IBJ. O IBJJF, para o Mica ser testado antes, durante e depois a competição. Opa, peraí. Da próxima competição que ele vai participar? Próxima competição. O Mica vai lutar. Eita. Então, ele vai lutar no BJJ Stars? Não. O Mica vai lutar. A próxima competição que ele vai lutar. Próxima do IBJJF. Isso. Desculpa. Qual é a próxima do calendário que ele já pode participar? O Mica está liberado a partir do dia 22 de julho, mas a gente escolheu uma competição. Tem uma competição fora do Brasil, no dia 23, só que a gente escolheu uma competição no Brasil. Um local que a gente nunca foi. Então, o Mica vai estar lutando no Vitória Open dia 5 e 6 de agosto. É a volta dele. É a volta dele. Maneiríssimo. É a volta dele. E vocês vão fazer um teste dele já nessa competição? Então, nós solicitamos através do advogado para a usada fazer esse teste. Inclusive, agora, se quer fazer de verdade, tem que fazer. Surpresa, tem que fazer antes. Concordo. Se não quer, se quer só enganar, faz no dia, porque é fácil de burlar. Exato. Então, quer fazer de verdade, faz. Então, a gente solicitou, que é usada a partir de agora. Acompanhe ele, teste ele, teste ele antes, durante a competição e depois. E a gente solicitou também para a IBJJF. Inclusive, nós não comprometemos a pagar as despesas dos exames. Isso que eu ia perguntar, porque eu falei, a IBJJF vai pagar esses valores para ele? Porque como eles fazem uma vez só com o campeão, só no evento, provavelmente é o custo, porque não é barato. É. Eles estão ganhando muito dinheiro, Alexandre. Eles estão ganhando muito dinheiro. Eles estão ganhando muito dinheiro. Então, assim... Eles vão chegar juntos? Já manifestaram? Não, ainda não manifestaram. O e-mail foi mandado agora recente. Então, a gente... Na verdade, a gente olhou a competição e decidiu que ele vai lutar agora. E aí, nós fizemos o pedido para a usada e agora para a IBJF para ele ser testado. E assim, como eu falei, tem pessoas que querem ver o Mica ser testado, sabe? Claro. Então, a gente arrumou um patrocinador que ele vai pagar todas as despesas. Que isso, alucinante. É. E eu, assim, eu já boto à disposição todos os meus campeões, todos os meus campeões a partir da faixa azul, Alexandre. Porque o que é que está acontecendo hoje dentro do esporte, tá? Os garotos estão começando a tomar desde a faixa azul. Vou te falar até mais antes. Um dos motivos de estar aqui foi porque um amigo meu, faixa marrom, falou, Melk, meu filho acabou de dizer que ia fazer um ciclo anabolizante. Que isso, cara? Ele tem 11 anos de idade. Ele é faixa amarela. Você está vendo um garoto de 11 anos de idade e ele dizendo assim, ele falou que ele vai parar na faixa marrom porque na preta ele não pode mais usar. Onde é que esse moleque escutou isso? Onde é que esse moleque escutou isso? Então, a gente está falando de uma criança de 11 anos de idade começar a tomar anabolizante desde cedo, se não tem um acompanhamento dos pais, para quando chegar na faixa marrom parar. Então, está sem freio. E é por isso que eu estou aqui, para as pessoas entenderem que o teste feito no dia não funciona. Sem educação não funciona. Quer testar tem que ser de forma surpresa. Os testes feitos pela UJF, ao longo de 10 anos, foram 135 testes. 135 testes... Em 10 anos? Em 10 anos. Nada. Em 10 anos. Eu tenho uns números aqui do UFC, eu posso falar para você aqui. Porque a gente compara o UFC, que é uma empresa também que promove eventos. É uma empresa que promove eventos. Então, eu posso comparar com o wrestling, vai ser mais feio ainda. Mas eu posso comparar, por exemplo... Vamos falar de wrestling, que é um esporte amador? Vamos falar. Quantos testes no wrestling nos últimos 10 anos? Eu tenho uns números aqui, mas só para você ter uma noção. A namorada do meu filho é atleta de wrestling. Sim, eu sei. Ela, de novembro até agora, abril, fez seis testes. Caraca. Seis testes ela fez. Um por mês, praticamente. Seis testes ela fez. Ela anda com o mesmo aplicativo que o pessoal usa, informando onde ela está. Então, o combate de um doping nos esportes, eu lembro, existe verdade. Fato. Você sabe, o cara chega lá com o palitozinho... A galera que chega aqui para fazer entrevista sempre avisa que está aqui. Avisam de estar. Então, no jujitsu, eu não sei. Ou a pessoa que toma conta de lá, ela não entende o que está fazendo há 10 anos. Ela não entende o que eu aprendi em oito meses, o que de repente ela deveria saber. E ela não sabe que teste com o dia e hora marcada não funciona. Aí vão dizer, mas pegaram cinco no Mundial Nogui. Por que pegaram cinco no Mundial Nogui? Foi surpresa. Foi surpresa. Ninguém sabia que ia ter teste ali. Ninguém sabia. Então, mostra a eficiência do teste surpresa. Fato. Mostra a eficiência do teste surpresa. E não pode ser feito só em competição, Alexandre. Porque senão, o que acontece? Vamos dar um exemplo. Acabou de ter o pan-americano aí e o brasileiro. Então, eu, campeão, cheio de anabolizantes, eu vou lá e aí eu vou... E sei que não tem teste nesses eventos. Eu luto europeu, luto pan, luto brasileiro. E aí eu digo assim, ó, cara, eu não vou lutar o Mundial porque eu me lesonei. Ou não vou lutar o Mundial porque eu tenho uma luta marcada profissional e eu não vou na IBJF ganhar uma medalha. Cara, eu usei anabolizante o tempo inteiro. Eu nunca vou ser testado se eu não entrar naquela competição que tem o teste. E eu só vou ser testado se eu for o campeão. Então, a possibilidade é mínima. Então, o que eu sugiro para fazer funcionar de verdade, né? Primeiro, de juvenil azul até faixa preta, todo mundo testado, homem e mulher. De forma de que forma? De forma seletiva, mas de uma forma seletiva justa, né? Com um sorteio. Se eu ia falar, se for randômico, fica até mais honesto. Porque vamos imaginar que a IBJJF pode alegar, olha, o custo de, porra, testar 2 mil classificados é surreal. Faz randômico. Porque aí qualquer um pode ser testado, independente da colocação, se subiu no pódio ou não. É isso. Está ali para o jogo e pode rodar. É. Seria mais honesto. E assim, o teste tem que ser reunir os professores, entendeu? Eu não sei como funciona, mas eu tenho umas duas denúncias aqui. Inclusive, essa denúncia está lá na usada. Não sou eu que estou falando. Eu não estava no local. Eu não vi isso, tá? Mas eu vi a denúncia, feita por vídeo, por duas pessoas que estavam no Mundial Nogi e elas atestam, categoricamente, que um atleta, não vou dizer se é homem ou mulher, foi campeão e foi protegido pela IBJJF. Ele foi retirado da área de premiação, ele foi colocado nele um colete e ele ficou lá sentado até o teste terminar. E ele acusa mais, essa pessoa acusa mais. Ela diz que no lugar dessa pessoa foi testado um único segundo lugar, que foi o Igor Feliz que caiu. Então, o que é que eu fiz, né? Eu não tenho como dizer porque eu não estava lá. Eu não sou eu que estou falando, tá? É uma denúncia que existe que está na usada, tá? Uma pessoa deixou de ser selecionada, é o que eles falaram. Certo. E no lugar desse campeão que deveria ter sido selecionado, essa campeã, que eu não vou dizer quem é, eles pegaram um segundo lugar que caiu de pato, que teoricamente não era para ser testado, né? O que eu fiz? Eu saí olhando, pesquisando, para ver quem tinha apostado. E aí, depois que eu fiz isso aí, eu comecei a mandar mensagem para as pessoas que lutaram para ver se tinham sido testados e se aquela pessoa. Então, aquela pessoa não foi testada realmente. Um cara que ganhou, ou uma menina que ganhou, ela não foi testada. E um segundo lugar entrou. Então, como é que explica isso aí? É uma coisa que é comum? Acontece sempre? Ou é uma coisa que aconteceu, foi esporádico, foi decisão de uma pessoa lá que estava dentro da IBJJF e fez a seleção ali, entendeu? Eu não sei. Mas a IBJJF não seleciona, eu acho que é a usada que escolhe quem vai ser testada. É, eu não sei também. Eu não sei. Eu sei que existe essa denúncia, como eu falei, né? Eu vi a denúncia em vídeo, a pessoa falando, ela estava presente no local. Ela disse, eu vi quando tiraram um atleta, ele não testou, colocaram nele um colete e no lugar dele pegaram o Igor Feliz. É uma denúncia. É mais fácil. Você quer ver a gente dar sustentação a essa denúncia? É só a gente pesquisar nos últimos 10 anos quantos vice-campeões foram testados. Porque se fosse só campeão, não faz sentido aleatoriamente. Nunca foi testado. Nunca foi testado. Nunca. O Igor foi o único segundo lugar a ser testado. Aí é estranho. Entendeu? Então, assim, eu não estou dizendo que eu vi. Eu entendi o ponto. Não, mas não precisa nem ver. É só imaginar o seguinte. No campeonato onde um vice-campeão foi testado, de repente, até junto com o campeão da categoria dele, qual foi o campeão de outra categoria que não foi testado. Pronto. E entendeu o porquê. Sim. Seria interessante. Então, assim, o que eu sugiro? Quer fazer a coisa? Vamos fazer certinho. Em vez de dar 20 testes para 20... Porque, assim, são nove categorias e mais absolutas. São 20 testes na faixa preta masculina, 20 testes na faixa preta feminina. Certo. Pega esses 20 e sorteia, sorteia, no meio dos 3 mil atletas que estão inscritos. Sorteia, dá azul a preta. Por que eu estou falando da azul a preta, Alexandre? Porque, assim, cara, é impressionante. Hoje, assim, eu descobri muita coisa, sabe? Oito meses pesquisando, conversando, falando com várias pessoas. Hoje, existem esquemas, cara, apoiados por médicos de clubes gigantes no Brasil para apoiar o uso de anabolizante em equipes inteiras. Clube que você diz? Clube de futebol. Clube de futebol. Então, tem médico, tá? Tem médico hoje apoiando uma equipe inteira ao usar anabolizante. A burlar o teste. Acredito. Hoje, existe uma equipe inteira sendo apoiada por um médico. Hoje, existe uma equipe onde o cara, quando ele entra lá para fazer parte do time de competição, ele é incentivado a usar anabolizante desde a juvenil. Caraca. Desde a juvenil. O cara já começa a fazer uso de anabolizante. Para o cara ficar forte para poder competir, né? Futebol é força. Não, não. Não estou falando de futebol, não. Ah, não, você está falando... Falando de jiu-jitsu. É porque você falou do clube de futebol anteriormente. É, não. Eu estou dizendo que quem usa... O médico, ele é de um clube grande de futebol. Ah, o médico de clube de futebol, incentivo, lutador de jiu-jitsu. Ele sabe como funciona o DOP. Entendi. Toda hora o atleta de futebol está sendo testado. Caraca. Então, ele dá as coordenadas do que tem que ser feito pelaquela equipe. Uau. Ele dá as coordenadas pelaquela equipe, né? Sim. E ao mesmo tempo, como eu falei, existe hoje também, né? Uma equipe grande. Existe uma equipe grande onde as atletas começam desde o juvenil a ser incentivados. Incentivados a utilizar anabolizante. Cara, eu não vou falar nome. Falaram... Denuncia isso. Eu não vou denunciar porque, assim... Minha opinião, tá achando? Cada um faz o que quer, tá? Cada um faz o que quer. Eu não sou a pessoa responsável para fazer isso. O que eu quero, realmente, é um esporte limpo. Então, independente se o público acredita ou não na minha versão do Mica, o que a gente vai fazer, a gente já fez. E eu vou tornar público isso. A gente fez um pedido para a Usada e um pedido para a IBJ ou ATF. E eu quero somente que as pessoas que não gostam da gente, cara, senta a porrada. Cobra. Eu estou pedindo para aliviar a minha cabeça, não. Estou pedindo para sentar a porrada e cobrar para o Mica ser testado. Não só o Mica. Todos os meus campeões, fica à vontade. Senta a porrada. É o que eu estou pedindo. Se você não gosta da gente, senta a porrada. Senta a porrada, continua. Mas pede de forma correta. Pede para os moleques serem testados. Não ficar falando um monte de merda na internet. Se você gosta da gente e não acredita, do mesmo jeito, pede para a gente ser testado. E se acredita, cara, e quer ver o esporte limpo, quer ver o esporte limpo, cara, não tem outra forma se não for cobrando educação e testes, surpresa, de testes desde a faixa juvenil. Não adianta querer fazer do atleta o cara mais errado do mundo. Ele está inserido dentro de uma cultura que isso é certo. Fato. Ele está inserindo dentro de uma cultura que isso é certo. Eu achei, sinceramente, uma coisa muito triste que fizeram com os caras do Mundial Nogui. Porque eles foram lá, tá? Eles foram lá com a intenção de pegar os caras. E a gente sabia o que eles iam pegar. Eu conversei com os cinco, tá? Eu conversei com os cinco atletas que caíram. Um deles afirmou categoricamente, tá? Eles só testaram o Mundial Nogui por conta do ADCC. Eu ia falar isso agora. E eu disse, por que você está falando isso? Eu disse, cara, o ADCC foi lindo. É. É duas empresas brigando por espaço. Duas empresas brigando por espaço. Uma vai falar em moralidade do esporte e a outra é business e ponto final. Então, eu não sou eu que estou falando. Eu não estava lá. Mas faz todo sentido. Foi alguém que estava lá e disse, cara, e ele é de uma grande equipe que tem acesso a várias informações. Ele falou, cara, eles só foram lá pegar a gente, né? Porque... Para desmoralizar o... Para desmoralizar o concorrente. Foi isso que ele falou. Não sou eu que estou falando. Ele falou, depois eu posso falar para você quem foi que me falou. Posso mostrar as denúncias para você ver. Tá. Mas eu achei, assim, um absurdo. Porque, assim, verdade, Alexandre, o Mika caiu. Tá? O Mika caiu. A verdade é que hoje o Mika não faz diferença lutar IBJF ou não, cara. Não faz. Para ele, não. Já fez o currículo dele que tinha que fazer. É, e tipo... O Mika é chamado para lutas, eventos. Toda hora ele construiu um nome. Mas você pega alguns garotos, algumas pessoas... O Cibauque também tem uma história de 43 anos de idade. Não muda também. É dono de academia nos Estados Unidos. Não muda nada. Tá nem aí. Não muda nada. Mas para alguns atletas que caíram e foram colocados como bandidos, vilões, dentro de um esporte onde a grande maioria está usando, né? Aquilo ali é fim de carreira, cara. Ou é dificuldade muito grande para eles. Então, eu... Cara, quer fazer a coisa certinha? Vamos dar educação. Vamos orientar. E não só chegar e fazer uma coisa do jeito que fizeram. Então, avisa, meu irmão. Vai ter teste a partir do próximo Mundial. Se quer fazer a coisa de forma hipócrita, avisa. Não deixa os caras entrar do jeito que entraram, né? E aí faz um teste surpresa. E assim, pega eles e o segundo lugar. E o terceiro. E os que não compareceram, sabe? Que lutam o circuito inteiro. Por que que eu falei? Nesse caso aí da... Imagina só. Eu luto o Mundial agora dia 4 de junho, certo? No dia 5, eu começo a fazer um ciclo. Começo a fazer um ciclo anabolizante. E aí eu vou lutar os Opens. E aí eu começo a me posicionar na chave melhor, porque eu tenho... Eu ganho maturidade muscular. Eu ganho autoridade como lutador, porque eu tenho resultados. Sua confiança vai subindo. Sua confiança vai subindo. Então, eu vou lutar todos os Opens. No momento certo, eu paro e começo a limpeza. E aí eu começo a limpeza e vou lutar o Mundial. No período Mundial, eu não estou sob anabolizante, porque não tem como. Você está aí em cima e estou tomando. Mas ainda tem parte do ganho. Mas tem o ganho, né? Tem o ganho. E tem assim... E todos os outros resultados, os resultados que te colocaram melhor na chave, que te colocaram com maior visibilidade. Eu sou limpo ou sou sujo? O que é que eu estou fazendo? Eu tenho um ano de competição, eu usei anabolizante por nove meses, por seis meses que seja. Eu sou limpo ou sou sujo? Porque eu apareci com o meu certificado lá de limpo. Então, o que eu quero dizer para o público? Cara, pede para a galera comprar ideia, para os atletas comprarem ideia, para os atletas limpos que se incomodam. Porque tem poucos. Tem poucos, poucos, poucos mesmo. São pouquíssimos que não fazem uso. Eu não sei qual o motivo. Se é questão de saúde, se é questão de consciência mesmo. A grande maioria faz uso, porque entende que o concorrente está fazendo também. Então, ele, numa disputa, ele se sente prejudicado. Mas eu não sei por que faz uso. Mas quer fazer o esporte ser limpo, cara, primeiro, conscientização, educação. Segundo, testes. Desde a faixa azul e testes surpresa, porque testes escondidos, hora marcada, você vai pegar besta que nem um mico assim. Não pega ninguém, cara. Não pega ninguém. Então, vai lá na rede social do professor, do atleta, e vai lá e diz, faz a mesma campanha que os caras estão fazendo. Não estou pedindo para ninguém me perdoar. Não estou pedindo para ninguém acreditar na minha história. Estou dizendo o que a gente vai fazer. A gente vai com uma campanha, uma campanha realmente de conscientização e de limpeza do esporte. E eu vejo alguns atletas que vestem essa bandeira. Uns de hipocrisia. Uns são hipócritas. Uns usam e ainda fazem a minha campanha. E uns é de verdade. Então, faz a mesma campanha, mas atinge a pessoa certa. Não é atingir o teu concorrente, o cara fala mal do outro atleta e não está errado. Ele tem que falar mal da organização. E não é só IBJTF. Todas as organizações ganham dinheiro com o jiu-jitsu. Então, se não quer pagar o teste, não quer pagar, faz no mínimo conscientização. Já é um bom começo. É um bom começo. Então, cobra das federações. Quero ver o teste. Cobra dos atletas, porque vocês são fãs. Entendeu? Faz o seguinte, pede, faz o meu pedido para ser testado antes, durante e depois. Tem que ser testado antes. Surpresa. Tem que ser testado durante o evento. Porque se o cara só testar no evento, vamos dizer que teste todo mundo no evento, eu escolho os eventos que eu quero entrar. Eu escolho e não vou ser pego. Então, só vai funcionar se o cara for pego de surpresa. Não funciona. Você já chegou a conversar com a IBJJTF e perguntar o motivo dos testes? Conversei. E aí, qual foi a explicação? Eu conversei. Quando aconteceu toda essa situação com o meu filho, eu procurei eles. E, na verdade, assim, era para ser uma coisa sigilosa. Era para ser uma coisa sigilosa. E, na verdade, todo mundo estava sabendo. Você viu até a internet. Três meses antes de dar resultado, todo mundo já sabia. E saiu de lá a informação. Saiu de lá de dentro. E aí, eu procurei e falei, cara, o que vocês estão fazendo não é certo. O que vocês estão fazendo não é certo. E eles disseram, não, a gente está em crescimento no combate. Que eles disseram assim, que eles estão trabalhando de forma gradativa e vão aumentando. Espera aí, cara. Dez anos, velho. Dez anos, velho. Dez anos. Está entendendo? Dez anos. Eu não estou pedindo para acabar, não. Eu não quero que acabe, não. Eu estou pedindo para aumentar a fiscalização. É isso que eu estou pedindo. Para as pessoas não me entenderem errado. Então, assim, aí eu falei, pô, meu filho vai ser exposto. Meu filho estava doente. Ele foi receitado por um médico. Né? Foi receitado por um médico. Mas qual é a intenção? Eles não te falaram? A nossa intenção é... A intenção deles é acabar com o doping. É transformar o esporte num esporte justo. Mas será que está sendo justo? É. Sabe por que eu provoquei essa pergunta? Porque, assim, ó. Quando você muda o resultado de uma luta por uso de doping, você está deixando claro que o atleta XYZ não representa os valores da organização. É isso. É isso. Querendo ou não. Por mais que doa, é isso. Só que, logo depois de anunciado, a própria organização usou uma foto em collab do Mika, que havia sido retirado do posto de campeão numa competição. Eu falei, caraca, bicho. Mas se não reflete os valores, você não devia fazer uma collab com a foto do atleta adopado. Entendeu, mestre? Eu vou te explicar. Aí, eu falei, cara, antigamente se dizia time is money. Hoje, media is money. Porque o Mika tem uma boa mídia no meio do jiu-jitsu. E por mais que seja um esporte pequeno, ele acaba se tornando grande. E eu comecei a rir. Eu falei, porra, olha que contraditório, cara. O cara foi tirado do pódio, mas é colocado no Insta. Se fosse, de fato, um valor, sabe? Missão, visão e valor. Se fosse, de fato, isso não aconteceria. Na minha opinião. É meu ponto. Mas fala, o que foi aquilo? Então, olha só. Você tocou no ponto crucial. No ponto crucial. Eles não queriam o Mika ser do pego. Eles não queriam. Foi uma coisa que... Não tem perseguição. A gente tem que entender que não tem perseguição. A gente errou. Errou em ter tomado uma substância que não poderia. Errou em não ter pedido a alturação que poderia sair ou não. Então, o Mika foi pego. Bingo. Acabou. Não tem o que contestar. Nem que eles quisessem que o Mika... Não, não tem. É ousada, não tem. Não tem. Então, assim, eles, na verdade, o Mika fora dos eventos é ruim para eles também. Entendi. É ruim para eles também. Né? Só que o que eu falei para eles ali? Cara, vocês sabem que esse teste, esse teste, ele é falho. Vocês sabem que esse teste, esse teste não funciona. Por que vocês fazem isso? Por que vocês vão querer expor a imagem do meu filho a esse ponto? Né? Porque ou vocês, na minha cabeça, ou vocês fazem direito ou não fazem, na minha cabeça. Hoje, não. Tem que fazer direito. É obrigação. A federação, ela tem obrigação de promover o esporte e promover o esporte de uma forma limpa. Ela começou a fazer teste, ela não pode mais parar. Ela tem que fazer o teste funcionar. As que não começaram, tem que se preparar para fazer também. Então, elas têm que começar com a educação e daqui a pouco começar a fazer também. Porque senão, o esporte não muda, as crianças são prejudicadas. Nunca vai ter um campeão que a gente saiba que é o cara que está fazendo realmente uso das suas habilidades ou que é o cara que tem mais tecnologia. porque hoje, o que acontece? Toma quem tem mais tecnologia. Verdade. Quem tem acesso a bons médicos, toma. E quem não tem, não toma. Entendeu? Então, cada vez mais vai distanciando as equipes dos Estados Unidos para o Brasil. Cada vez mais. Mais dinheiro, mais tudo. Entendeu? Então, assim, quer fazer o esporte ser justo, de verdade, ser igual? Meu irmão, fiscaliza de verdade. Vai acabar? Ah, não vai, mas vai diminuir. Porque o cara vai entender primeiro as consequências e depois ele vai entender que a punição vem com mais facilidade. Então, hoje, o cara vem, toma, faz o ciclo, limpa, luta a hora que quer. Entendeu? Então, não tem como pegar. Não tem como pegar. Só pega desavisado. Não pega. E aí, eu falei para eles assim, pô, faz a coisa direito, então não faz. Minha cabeça, né? Tipo assim, mas hoje eu digo assim, irmão, tem que fazer. Tem que fazer. E aí, assim, uma opinião minha, tá? Opinião minha. O único motivo deles fazerem esse teste, não existe. E os atletas de alta performance sabem que não existe. Mas, né? Os atletas de alta performance são 3% do público todo. Onde eles ganham dinheiro é nos 97%, que é o público leigo, né? Que não sabe que esse teste não funciona. Então, os atletas de alta performance sabem que o teste não funciona. E aí, muitos, mas muitos fazem uso. Poucos são os que se restringem, né? E existe, tá? Mas não são todos. Quer saber? É só fazer a mesma campanha que eu estou fazendo. Você vai saber quem faz e não faz. Pede para o cara lá pedir. Pede para ele fazer. Apontar lá e fazer o pedido e mostrar o pedido na internet como a gente vai fazer. Com o advogado pedindo. Eu quero ser testado. Eu pago pelos meus testes. Você não precisa pagar. Aí você vai saber quem apoia e quem não apoia de verdade o esporte limpo. Então, na minha concepção, ali é só, de novo, uma jogada de marketing. É só uma jogada de marketing. Porque se você pegar, por exemplo, a gente vai para números. O UFC tem 2.576 atletas. Eu sei porque eu fiz essa consulta. Mas quem fez essa consulta foi o Edson. É um cara que está fazendo um trabalho muito bom dentro do juízo, trabalhando com números. É da Scope. Então, a gente está trazendo estatística, trazendo número. Eu adoro o número. Isso é muito bom. Então, de 2.576 atletas, o UFC fez, nos últimos 10 anos, mais de 30 mil testes. O UFC, olha, o UFC, né? O UFC. Então, tem 2.576 atletas e fez mais de 30 mil testes nos últimos 10 anos. 10 anos, não desculpa. Eles começaram em 2015. Então, nos últimos 8 anos, mais de 10 mil testes. Desculpa, mais de 30 mil testes. Desses mais de 30 mil testes, 23 mil foi fora de competição, foi surpresa. 23 mil foi surpresa. Então, 6 mil foi em competição, 23 mil foi surpresa em 2.576 atletas. No jiu-jitsu, hoje tem, não se sabe quantos são filiados, não se sabe quantos são filiados, mas se sabe quantos são ranqueados. O que é ranqueado? É o cara luta, ele consegue uma medalhinha e aí ele começa a se ranquear. Então, no jiu-jitsu, hoje tem mais de 20 mil ranqueados. Mais de 20 mil ranqueados. 10 vezes mais atletas do que tem o UFC. 10 vezes mais atletas do que o UFC. Você sabe quantos testes fizeram em 10 anos de combate ao doping? Cento e pouco, né? 135 testes. Então, cara, um tem 2.500, fez 30 mil testes, 20 e poucos mil testes fora, surpresa, o outro tem mais de... Isso aí, 20 mil é o que eu estou falando, são os ranqueados, que perdem na primeira luta, que nunca lutaram, é um absurdo. Eu calculo pelo menos 4 vezes mais esse número. Então, tem pelo menos mais 100 mil praticantes de jiu-jitsu. que tenham participado, às vezes não conseguem ranquear. Então, pelo menos 4 vezes, vamos botar o dobro, 20, 50 mil pessoas. De 50 mil pessoas, a gente fez 135 testes. Você sabe quantos fora de competição? Nenhum. 4. Que fora os caras do Nogui. Então, não quer pegar ninguém, cara. Não quer pegar ninguém. Então, por que estão fazendo? Minha opinião, jogada de marketing. Jogada de marketing. Parecer limpo, mas, cara, estão brincando com a saúde dos outros. Estão cultuando uma coisa que é errada. As crianças estão pensando em tomar anabolizante. Tem criança tomando anabolizante nesse momento. Por quê? Porque ele sabe, ele sabe, né, que o outro está tomando também. Então, pô, vamos acabar com isso? É o que eu falo de novo. Eu não estou aqui para me defender, defender o Mika. Não interessa o que a pessoa pensa de mim. Não interessa. Você acha que eu estou mentindo que todo esse treinamento que a gente recebe, que o Mika deu, que foi a... que ele é um... Cara, contrafado no argumento. O Mika lutou dois anos, bateu em todo mundo no contexto de menina. Ele é diferente. Muito. Ele é diferente, ele não é normal. Eu falei, se eu só tivesse resultado com ele, eu sou uma fraude. Eu sou uma fraude, porque o moleque é diferente. O moleque é diferente. Entendeu? Então, o que ele fez antes para ter aquela testo baixa é a minha versão. A minha versão é, treinou demais, cobrança demais, alimentação errada. É a minha versão. Se você acha que ele tomou anabolizante, fica à vontade. Eu não vou brigar com você. Eu não vou tentar convencer você que eu estou certo, não. Mas... Mas vai testar. Mas vai testar. E que a política tem que ser mudada, tem que ser mudada. Porque senão, as pessoas vão continuar sendo induzidas, né? Porque é aquilo que eu falei, o mundo é resultado. Se eu sei que você está tomando anabolizante, é provavelmente... Ou eu vou ter que me garantir muito, ou eu vou tomar também, porque senão eu fico para trás na concorrência. E se só os campeões rodam, você está dizendo que para ser campeão tem que usar de uma forma ou de outra. Você está entendendo? Sim. Então, é isso, sabe? Tipo assim, eu vim aqui, acho que como eu falei, eu fui... As pessoas que cuidam da nossa imagem disseram, cara, não precisa. Vão esquecer. Mas é um fato. Esquece. Vão esquecer, não precisa. Mas eu acho assim, que a gente tem que, sabe, levantar uma bandeira em prol do esporte. Eu sou a favor do esporte. Eu sou a favor do esporte. Eu sou a favor do crescimento. Eu sou a favor da saúde, sabe? Me comoveu muito a situação do... da criança, sabe? Querendo já tomar anabolizante. Eu falei, cara, peraí, cara. Se eu precisava de um sinal para me aparecer e meter minha cara de novo, a tapa, porque eu tomei muita tapa na cara e, cara, esse é o sinal que eu precisava. Eu tenho que estar lá, eu tenho que falar. E aí, se as pessoas quiserem cobrar, elas cobram. Se elas não quiserem cobrar, eu vou fazer a minha parte também. Vou continuar pedindo para o meu filho ser testado. Se não quiserem fazer, eu estou disposto a pagar. E assim, a gente vai... Eu pensei até, como eu falei, eu pensei até em fazer meu filho competir por um tempo e depois tirar ele do esporte, entendeu? Se não mudar. Porque, assim, eu e ele a gente sentiu muito injustiçado, a verdade é essa. A gente sabe o que a gente fez, e sabe o que a gente não fez. Então, assim, os nossos planos até então era, cara, ele vai competir até o ano que vem e a gente vai... Depois do ano que vem, depois do Mundial, ele não vai mais lutar, ele vai migrar para o MMA, fazer... Só que, cara, o Micah, ele tem uma estrela que a gente acredita muito que ele é muito importante no esporte, sabe? Porra, ele ainda está longe do auge dele, creio que tem 19 anos de idade. Tem 19 anos. 25 anos, Deus me livre. É, então, assim... 19 anos com a textura de 800. Segura. 490 já fez força, hein? Porra, meu amigo! Que isso, cara? Não para, não. Pelo amor de Deus, eu quero ver até onde isso vai. Porque, ó, você falou aí de 490, que era no BGG Stars, e já fez força. Cara, ele lutou com o Kainan, que é maior. Maior do que ele. Porra, blitz inicial ali, punk. Sim. Até que chegou aquele leg lock ali, estragou o joelho dele. Ali, eu vou fazer uma pergunta para você, tá? O Kainan sabia que estava aplicando um golpe legal, na sua opinião. Acredito que machucar nunca foi a intenção. Só para eu deixar bem clara a diferenciação, eu querer machucar alguém é uma coisa, eu saber que o que eu estou fazendo é ilegal é outra. E eu posso, na emoção, fazer algo legal sabendo o que estou fazendo. O que você achou daquela situação ali em si? Eu vou falar e quem estava lá talvez tenha a mesma percepção que eu. Assim, lutar com o Mika é um negócio estranho. Eu não acho que o Kainan tem medo do Mika, sabe? Não. Mas perder para o Mika é um negócio assim que assusta muita gente. Por quê? Porque o Mika traz muita exposição. O Mika traz muita exposição. E aí, assim, ele entrou como favorito, ele bateu no peito dizendo que era favorito. Aí a gente... O Kainan, você diz, né? É, o Kainan entra como favorito. E aí botam a gente na mesma sala do lado e o Mika está rindo antes de entrar com ele. Tipo assim, é isso que está, sabe? O Mika está rindo. E eu senti naquele horário, eu falei para ele, Mika, ele está preocupado com você. Ele está preocupado. E aí, assim, você vê que o Mika, ele tem uma energia tão diferente, Alexandre, tão diferente que as pessoas torcem para ele e torcem contra o adversário dele. Cara, o Nalat é tão gente boa, aquele cara é tão gente boa, tão gente boa. Um abraço ao Nalat, se estiver assistindo aí. Cara, gente boa. O cara estava para ter... A mulher estava tendo filho no hospital. Exatamente. O cara estava tendo filho naquela noite. É. E aí, quando o Mika vai para as costas dele, assim, parece que o estádio vai acabar, sabe? Assim, o Felipe entra e tal. O cara quer falar daquele cara. Vai falar o que é daquele cara. E a galera chamando ele. Filha da puta, não sei o que. Ah, estavam xingando? Estavam xingando ele, porque ele estava ganhando o Mika. Porque ele estava ganhando... Porque ele passou a guardar do Mika em cima do joelho dele machucado. Meu irmão, o Mika entrou ali. O problema é dele, você está entendendo? Entendi. Só que a galera é tão assim... Que é legal para a gente, como eu falei, né? Ele tem os fãs dele, os fãs dele são assim... São enlouquecidos por ele, né? Mas, ao mesmo tempo... Ele até tem... Se você olhar o vídeo, o Mika, na hora que a galera começa a falar a palavra de xingar, ele pede assim... Não faz isso, não. Ele fala assim... Que o Mika é bonzinho demais, cara. Sim. Ele não faz isso, não. Ele faz assim... Não pede para a galera não xingar o Filipeno, que não tem nada a ver com a lesão dele. Não tem nada a ver com a história. Ganhou, porque ganhou, entendeu? A gente não sabe qual seria o resultado se ele estivesse machucado ou não, né? Ele poderia, de repente... Ele teve a decisão de chamar para meio ali porque ele estava machucado. De repente, a nossa estratégia não seria essa. Se o Mika estivesse inteiro, a gente ia programar outra coisa. Como ele se machucou na hora de decidir isso aí, aí eu apoiei e a gente montou uma estratégia lá que quase deu certo. Mas o Filipeno tem nada a ver com isso. Sim. E, assim, o que eu falei, de repente, eu acho que o Kainan sentiu a energia da torcida. Porque quando o Mika arrasta para o Kainan, parece que o estádio vai cair, pô. Parece que aquele negócio vai cair. É uma loucura, assim. E eu vi no olho dele, assim, que ele fez assim, sabe? Sabe, assim, peraí, tipo, peraí, cara. Não pode acontecer isso. Não vai acontecer. Eu não vou tomar essa, sabe? Tanto é que... E o Mika, cara, tipo assim, ele tem esse carisma, sabe? Então, eu acho que o Kainan, naquele momento, ele não foi maldoso, mas ele estava ali, naquele momento, tomado sob a emoção, né? Do efeito de lutar contra o Mika e na frente de uma torcida que está louca por ele, entendeu? Então, eu acho que ele, na hora depois, ele pensou e viu que o cara não deveria ter feito isso. Mas ele, sabe, emoção. Eu não culpo ele. Eu não culpo ele. Eu acho que o que aconteceu foi isso. Ele estava realmente um pouco apreensivo por conta, não do Mika. O Kainan é acostumado a lutar com caras de alto nível, mas lutar contra o Mika na frente daquele povo e sabendo a exposição que tem. Perder para um garoto de 19 anos de 80 quilos é estranho, é difícil. Não é todo mundo que sabe lidar com isso. É verdade. Não é todo mundo. É verdade. Aquela entrada lá com a tribo indígena foi ideia sua ou foi ideia do Mika? Foi ideia nossa. Na verdade, o Mika ia entrar, a gente pensou em colocar um cocá nele, e ia maquiar, só que ele disse, cara, se maquiar... Ele ia maquiado na... Era a Semana dos Povos Indígenas, dia 19 de abril, o bicho foi 22 de abril. Então, ele ia entrar maquiado com o cocá na entrevista. Só que a gente pensou, cara, se maquiar ele, vai ficar marcado no rosto. E aí a gente pensou, não, não vamos fazer isso. Vamos trazer um pessoal lá da nossa terra para fazer uma homenagem legal. A gente traz o pessoal e aí a gente junta mais... A ideia era colocar mais umas crianças do meu projeto para entrar junto com eles. E aí a gente não conseguiu trazer por conta da dificuldade, na logística. E aí o Fepa também, tipo assim, não achou muito legal entrar com muito menino. Aí eu falei, Fepa, a gente vai trazer então um pessoal do Nordeste, aquilo é uma tribo do Nordeste. Eu tenho hoje contato deles. A gente está até marcando para ir lá visitar eles lá. Legal. Vai ter os jogos indígenas, né? É mesmo? É, tem os jogos indígenas aqui. Tem futebol, tem... Tem aquela luta indígena? Tem a luta indígena, tem tudo. Uca, né? Uca, uca. Então, eles convidaram o Mika para participar lá dos jogos indígenas. A gente está vendo se vai casar com as datas deles. A gente vai lá visitar eles. É uma tribo de Pernambuco, que é Funiô. E aí eles estavam fazendo na região, estavam fazendo apresentações. E aí a gente conseguiu, através de uma pessoa, conseguiu o contato deles e convidou eles para participar do evento. A ideia realmente era homenagear, né? Homenagear os povos indígenas, homenagear nossas raízes. Porque todo Manauara, independente de ser direto ou não, a gente tem raiz com o indígena. Todo. Eu tenho um aluno que tem certidão em tudo, que é o Leandro, que foi campeão brasileira na Amasta, ganhou cinco lutas. É o Quirimbá, né? Quirimbá é o guerreiro, né? Então, ele tem o nome indígena, certidão indígena, e tem a certidão... Civil. Civil, normal. É mesmo? Tem duas certidões? Tem, tem duas certidões. Caramba, que interessante. É. E aí, a gente, assim, cara, toda oportunidade que a gente tem de homenagear as pessoas que às vezes são esquecidas, né? A gente faz questão de... E eles ficaram super felizes. Foi histórico aquilo ali. É, eles ficaram super felizes. Ao deles que lá, o pessoal, todo mundo chorou, ficou emocionado, sabe? Eu imagino. E rodou o mundo aquilo ali, rodou o mundo. Sim. Eu vi, vejo dele lá na página dele, deu dois milhões e meio de visualizações, fora o que rodou no YouTube, Instagram das outras pessoas. Então, achei que foi legal. Foi muito legal. Foi muito legal. E tira uma dúvida, mestre. Já tentaram fazer a luta Tainan e Mika? Já propuseram? Já fizeram proposta para vocês? O que falta para acontecer? É assim, a luta do Tainan e Mika, né? É uma luta que eu vejo que todo mundo quer assistir, né? Inclusive eu, inclusive o Mika, acho que inclusive o Tainan também quer, né? Sim. Porque se você olhar o histórico do Tainan, desde que ele pegou a faixa preta nas cores ele perdeu algumas vezes. O Tainan? É, nas cores ele perdeu algumas vezes. Tá. Azul, roxo, marrom ele perdeu. Mas na preta ele só perdeu uma vez, que foi para o Mika, né? E foi uma luta disputada, o Mika ganhou na decisão. O Mika tomou a parte, grande parte das ações, praticamente foi uma luta o Mika atacando, o Tainan defendendo, mas não teve nada. Sim. Não teve ponto, terminou o Mika com um triângulo encaixado, talvez fosse, foi uma luta de sete minutos, talvez se tivesse dez, talvez o Mika tivesse chegado na finalização. Mas o Mika é isso, ele não liga para a ponta, ele vai para... Para pegar. Ele vai para pegar. E ele botou o turbo ali, foi sete minutos atacando o Tainan, sete minutos atacando o Tainan e terminou com o triângulo encaixado, né? Então, foi a única derrota do Tainan, né? Na faixa preta. E aí, todo mundo quer ver essa luta, né? E aí, assim, de novo, tá? Eu, Alexandre, não é hipocrisia, eu sou sempre a favor do esporte. Sempre a favor do esporte. Então, eu até cheguei a conversar com o Rodolfo, hoje a gente tem uma certa intimidade com ele, eu falei, pô, Rodolfo, cara, eu queria ter tido contato com vocês há alguns anos atrás. Quem é o Rodolfo? Rodolfo Vieira. Ah, tá doendo, do UFC? É. Por que eu falei? Eu disse, Rodolfo, cara, ele disse, mas por que, cara, ele parece um menino, assim. Todo mundo fala isso. Pô, ele é... Cara, eu disse, eu falei, dá bem que meu filho escolheu você para sair do lado dele, cara, que você é fenomenal, cara. Você é fora de série. Eu perguntei ao Patrick Gaudio, assim, cara, por que você acha que o Rodolfo, ainda não, despontou e virou o monstro que ele era no jiu-jitsu, no MMA. O Patrick falou, pô, ali eu posso estar errado, mas ele é uma pessoa muito boa para estar lutando MMA ali. Em algum momento, você tem que ser um pouco mais malicioso, maldoso, e o Rodolfo é um cara gentil no extremo. E aí você está falando a mesma coisa aqui, praticamente. Tem um porénzinho aí que eu acho, assim, que... Não quero sair muito da linha, para a gente não perder a linha do Tainan, mas, assim, o Rodolfo, ele é especialista em jiu-jitsu. Sim. Hoje quem está treinando a parte de chão dele é até um aluno meu, um faixão preto meu, que mora nos Estados Unidos, que é o Salenco. E aí, assim, eu conversando com o Rodolfo, tive a oportunidade de ajudar ele num treino, o Mika foi e ajudou ele num treino. Ele falou, ele me mostrou a rotina dele, eu disse, pô, Rodolfo, hoje ele está fazendo muito mais boxe e outras coisas. Virou strike. É, entendeu? Eu falei, pô, Rodolfo, tu fez a vida inteira isso aqui, velho. Volta para a raiz. Volta para a raiz, entendeu? Então, eu não sei se ele mudou e deu certo, se meu aluno tem interferência no treinamento dele agora e deu certo, mas foi o conselho que eu dei para ele. Eu disse, cara, você é de jiu-jitsu, cara. É. Você é de jiu-jitsu, meu irmão. Fica, né? Dos melhores. É, bota, tem 10 treinos, 5 é de jiu-jitsu, o resto você vai distribuindo, entendeu? Verdade. Não bota dois treinos de jiu-jitsu por semana que você vai perder a sua arma mais forte, entendeu? Então, eu não sei se mudou, não quero estar, não sei se meu aluno tem alguma coisa a ver, mas eu falei, eu falei, o Salenco, se você tiver a oportunidade de mexer no cronograma dele, cara, bota esse cara para treinamento de jiu-jitsu, velho. Bota esse cara para treinamento de jiu-jitsu, não deixa ele ficar só trocando porrada, não. Então, assim, não sei, ainda não tive a oportunidade de conversar, mas ele deu certo, tá? Então, assim, o Rodolfo, por exemplo, na época que estava Rodolfo, Buchecha, Leandro Loh e Preguiça, esses quatro andavam juntos para cima e para baixo. Verdade. Eles eram adversários, mas andavam em tudo que era canto junto, né? Esses caras eram as estrelas do show, eles eram as estrelas do show. Imagina só se esses caras batessem o pé e disseram assim, oi, BJJF, é o seguinte, a gente é estrela do show, cara. Eu só luto, eu só luto se você pagar minha passagem, se você me botar num bom hotel, se você me der uma bolsa para lutar. Imagina se os quatro fizessem isso. Eles tinham como fazer isso, eu não tenho como fazer isso comigo que é italiano porque eles se falam, se respeitam, mas não são amigos de balada, não são amigos de verdade, certo? Os quatro eram amigos, imagina se esses quatro batem o pé, batem o pé e dizem, a gente só luta se a gente for pago por isso, nem que se fosse mil dólares, dois mil dólares, que seja, mas uma bolsa que seja. Nem que seja o custo de ir, de estar lá. Então, eles tiveram a oportunidade de mudar o esporte na mão deles, eles tiveram a oportunidade de mudar o esporte, que não fizeram. Eu acho que eles nem imaginaram isso, acho que eles nem passou pela cabeça deles que eles tinham esse poder, sabe? E, às vezes, você precisa ter não só o poder, mas precisa saber que você tem o poder. É. Então, eles tinham o poder, eles tinham o poder de realmente mudar o esporte naquele momento. E eu falei, pô, Rodolfo, se eu tivesse conversado com vocês há um tempo para trazer, meu irmão não luta, velho. Não luta, para, não luta. Teria falado mesmo. Teria? Teria. Eu não sou contra a IBJJF, eu não sou contra... Você é a favor da valorização. Eu sou a favor do esporte. E o esporte para crescer, todo mundo tem que ganhar. Fato. Ir contra a IBJJF é burrice, tendo em vista aquela maior federação, é a que mais ajuda na expansão e na divulgação do esporte dentro do jiu-jitsu. Então, ir contra eles é burrice. Eu não sou contra eles de forma nenhuma. Admiro todo o trabalho que eles fizeram. Mas algumas coisas podem ser melhoradas. Sim. É o que você falou. Não é porque você me respeita, você vai aceitar tudo o que eu falo. Verdade. Não tem uma coisa, não sou contra ninguém ali, mas a questão do doping tem que melhorar, a questão da valorização tem que melhorar, tem que ter mais profissão. Então, eu falei, cara, se vocês tivessem, se eu tivesse o sucesso que eu tenho hoje, eu teria dito, irmão, não luta, bate o pé, bate o pé, faz o esporte crescer. Por que eu estou falando isso? O que o Gordon fez? Meu irmão, minha bolsa é X, eu não luto por isso aqui. Você quer me ver? E aí, o que aconteceu? Todo mundo subiu. Não é só o Gordon que vale hoje esse X, ele arrastou todo mundo. Eu sinto isso nas bolsas do Mika quando a gente vai negociar a bolsa, por exemplo, de kimono e sem kimono, são dois valores diferentes. Mika luta de kimono pode ser o cara que for que ela me paga isso. Mika vai lutar com o Grepping com o cara, mais ou menos, é isso. Por quê? Porque o Gordon fez isso, a gente tem que dar o pé, o braço, a situação que o cara foi bom. Entendeu? Então, assim, a situação do Tainan, eu sei quanta luta vale. Eu sei que as pessoas querem ver. E eu quero ver também. E eu sei que o Mika também quer fazer essa luta e o Tainan acredita que queira fazer também, mas não chega a valores. Então, assim, eu cheguei, teve uma proposta que o FEPA fez que eu achei interessante, mas essa proposta não é interessante para quem mora nos Estados Unidos e eu entendo o Guilherme. Eu entendo o Guilherme. O moleque ganha em dólar e mora em, recebe em dólar. É. Gasta em dólar. Entendeu? A proposta tem que ser mais alta. Mas, assim, eu fico com, às vezes, pensando, será que não vai passar esse momento? Então, às vezes, eu até pensei já, até dar de graça e botar o Mika num evento, num evento que o Tainan esteja só para deixar a galera feliz mesmo. Mas é triste, sabe? Aí você perde o apelo para um pay-per-view e nunca mais consegue casar essa luta pelo valor que ela merece. Não, e não é só, eu estou falando, não é só a questão da nossa individualidade, da gente ganhar a nossa suteira, é a questão do crescimento do esporte, porque os moleques podem fazer o esporte crescer. Se Tainan e Mika lutaram aqui de graça, por que não todos os outros? Você está entendendo? Sim. Então, assim, a gente hoje fica nessa, sabe? Cara, e aí, a gente vai ficar até quando? Porque o Mika e Júlio estão liberados. Sim. O Mika e Júlio estão liberados. A gente vai ter que ficar baixando em categoria. o Mika disse que não quer baixar mais de categoria. Não quer mais baixar, ele quer lutar na dele, quer médio, e assim, ele é um peso médio. E se propuserem os dois no submission, você acha que vale a pena também? Eu acho que o Tainan não aceitaria, porque ele não luta. Ah, ele não luta, é verdade, é verdade. É. Porque, segundo eu ouvi falar, o UFC vai passar a investir mais num evento que tem dentro do Fight Pass, de grappling, inclusive estão pegando as estrelas do UFC e colocando pra participar. Vai ter Glover e Anthony Smith agora. Então, cara, quando o UFC começa a entrar no negócio, não é pra perder. E é claro que eles vão olhar pro 100 kimono. É, eu gostaria de ver os dois, assim, se eu fosse promotor de evento, colocaria os dois, puxando um pouquinho pro meu lado que o Mika não gosta de ponto, né? Claro. Então, eu colocaria os dois pra fazer uma luta de kimono, 10 ou 15 minutos, 100 pontos, bota o dois pra se matar. Agora, tira o kimono, bota uma luta de 10, 15 minutos, de 100 kimono, bota o dois pra se matar. E aí, quem teve o melhor resultado, melhor finalização ou quem teve mais domínio, agora escolhe a terceira luta. Na mesma noite, botava ele pra se matar ali, tipo assim, porrada mesmo, pra animar a galera mesmo. Mas, assim, eu entendo, como eu falei, houve uma proposta do FEPA que me agradou muito, principalmente a situação de lutar no Brasil, sabe? Assim, o Mika gosta muito. O único campeonato que ele sentiu falta, assim, de não poder participar agora desse tempo porque ele tá suspenso, é o brasileiro só. É de pai, que eu tô nem indo pro Mundial, não, pai. Nem ligo pra isso aí. Nem ligo, ele é assim. Ele já pegou ali, o que tinha pegado. tipo, Antonei, mas eu queria lutar esse brasileiro. E ainda mais que ele viu que o Tainan veio, Exato. Ele tava afim de dar esse show pra galera, tá entendendo? Então, ele é assim, cara, ele luta muito pela torcida dele. Quando eu falo, no Bidja Gestage, pra mim, tinha acabado, na verdade, ele nem tinha lutado no Absoluto, pra começar. Ele nem tinha lutado no Absoluto. Ele tem um, como o detentor do título, ele faz uma bolsa e sobe por um bom dinheiro. Quando ele entra no Absoluto, que é um GP, ele entra como todo mundo, sem nada. E luta pela grana. Então, eu disse, meu filho, fala, tá com o cara do seu tamanho, ganha esse dinheirinho. Ele disse, não, pai, eu quero sair na mão Ele falou aqui, ele falou, cara, pra mim, a melhor parte é quando eu tenho luta marcada. Semana que eu tô mais feliz, que eu tô mais contente, que eu durmo melhor, eu falo, caraca, bicho. É o contrário do que a galera faz. A mentalidade dele é surreal. Surreal. A mentalidade dele é surreal. Mas, ó, só pra apimentar, você falou que, por você, faz uma luta de 10 a 15 sem valer pontos. Sem valer pontos. Eu acho mais justo e atrativo uma luta de 10 minutos na regra da IBGE. do JJF, que é pra decidir quem é o melhor do jiu-jitsu padrão, sabe? Sim, sim, sim. Pô, e isso aí? Não tem um problema. Não tem um problema. Bota, deixa ali. Não, não, eu já falei, eu já falei isso aí. No dia que quiser, que acertarem as coisas, o Mika cai do lado dele num tatamezinho qualquer e sai na porrada, não tem problema nenhum. A gente, eu digo assim, não tem problema. Realmente, eu entendo de novo, tá? Eu entendo que os caras têm um negócio, né? Sim. E um negócio bem, bem lucro. O Guilherme fez uma proposta que na época o Dória foi contra e hoje, assim, pensando no esporte, eu sou contra também, mas o lado financeiro é muito bom, né? O que que acontece? O Guilherme hoje tem, ele me falou uma quantidade, não sei, acho que ele tem 7 mil inscritos dentro da EODJ+, que é um canal que a gente tem. Então, a gente tem 7 mil pessoas ali dentro que pagam mensalmente, que são 7 mil clientes presos ali dentro. Sim. Né? Então, o que que ele falou? Hoje ele faz cursos lá dentro, dentro da plataforma, então, curso de guarda do Tainã, curso de costas, e aí ele vende. E geralmente, ele cobra entre 150 a 200 dólares e ele vende pelo menos para mil pessoas. Caraca! Então, o que que ele sugeriu? Ele sugeriu que a gente fosse para lá, né? Gravasse vários rounds deles, gravasse vários rounds, botasse o moleque para sair na mão, vários rounds, depois eles sentavam e iam conversar sobre o treino e dar a análise técnica deles. Ele me disse que ele garantia vender isso pelo mesmo preço e pelo mesmo... Então, se a gente multiplicar aí 200 dólares vezes mil pessoas comprando, que eu acho que até compra mais, a gente está falando de 200 mil dólares. 200 mil dólares e um milhão de reais. Um milhão de reais. Totalmente possível. E aí, pô, meu olho fez assim, né? Desculpa. Sabe que aí, depois, o Dory Tunes na minha cabeça e disse, meu, peraí, cara, qual é o teu lance? É ganhar dinheiro ou é fazer o esporte crescer, cara? Disse, pô, esporte crescer, ganhar dinheiro também, se possível, né? Mas é esporte crescer. Disse, pô, tu acha que tem graça botar esses dois moleques para sair num treino? Não rola. Ou ir depois filmar e cobrar, cara? Aí eu pensei, hum, verdade. Tem que haver áreas de show, né? É, entendeu? E, tipo assim, o Mica, ele gosta disso, sabe? Impressionante como aquele moleque, ele gosta do show, ele gosta da plateia, ele se sente bem com aquilo, sabe? Então, o BJJ Stars é um evento que também vem de pay-per-view. Também vem de pay-per-view. Se essa luta, mesmo que acontecesse no BJJ Stars, fosse promovida lá fora, pay-per-view você compra de onde tiver. É. Pay-per-view em dólar é igual bolsa em dólar. Sim. Os dois lutariam num show, o evento 10 foi um show absurdo. Sim, concordo. E ele pode ser uma bela propaganda para um duelo entre Mica e Tainan vendido de maneira global. É. Você imagina fazer um countdown desses caras. Porra, eu viajo aqui e falo, cara, dá para acontecer. Não, lógico que dá. O Fêpo falou também sobre isso, de possibilidade de levar. Mas assim, vou dar a minha opinião. Ou eu vou ganhar dinheiro lá com o Guilherme, ou eu vou fazer um show para o público brasileiro. Não quero saber de fazer show para o americano, não. É isso. Entendeu? Então, para mim, o que a gente faria? Ia para um estádio de futebol, não só o Mica, mas trazia outras atrações como eles trouxeram agora o Ice Blue e tal, e fazia um show realmente, cobrava ingresso, dava uma porcentagem. se o Fêpo não consegue pagar o ingresso, a bolsa, dava uma porcentagem para a gente melhorar essa bolsa, entendeu? Então, a minha ideia é assim, ou eu vou ganhar dinheiro lá com coisa, eu não tenho vontade de fazer luta com o Tainan lá nos Estados Unidos. Não tenho. Para mim é Brasil, Caldeirão, peia e deixa os meninos saindo na mão ali. É o que eu queria fazer, entendeu? Bota umas lutas sem kimono para atrair umas contas. Isso, isso, um show mesmo. Um show. Tem apelo absurdo para isso. Todo mundo quer ver, entendeu? Então, eu estou sinceramente que a gente consiga vender não só pela ganância do ganhar o dinheiro, mas para ver o esporte crescer. Porque se ele joga o esporte aqui e o preço chega aqui, nunca mais ele desce. É verdade. Ele não desce mais. Foi o que o Gordon fez, entendeu? E eu acredito assim, que o Mika tem esse apelo. Ele tem esse apelo. Quando a gente fala em, como eu falei, quando a gente fala em visualizações, o Gordon está aqui, o Mika está bem aqui coladinho nele. É mesmo? O Mika está bem coladinho. Faz uma pesquisa aí, entra no, se tiver alguma curiosidade, entra no perfil de cada um e olha a quantidade de visualizações que tem. Ou faz aquela pesquisa que tem que, eu acho que é... Trends. Você consegue ver quantas vezes o nome da pessoa é consultado. Google Trends. Entendeu? Então você consegue visualizar o tamanho que o Mika é. Uma vez eu joguei no YouTube assim, eu joguei Mika Galvão. Aí eu fazia, bem assim, rolando. Cara, deu mais de 10 minutos e eu não acabava de matéria que tem. Então, no Google Trends você escolhe se você quer consultar Google ou YouTube. Eu vou fazer assim que a gente acabar aqui. Sim, então o Gordon hoje é o cara que tem mais apelo. É o cara que tem mais visibilidade. Mas ele não é do kimono. Dentro do kimono é o Mika. Então eu acho que ele, somado com o Tainan, que também é um grande atleta, também é um cara que tem muita visibilidade. Eles dois conseguem mudar a história do esporte. Eu não tenho dúvida. Mas é... Precisa a gente entrar em acordo, né? Precisa... E assim, como eu falei. Vamos falar muito mais nisso. É, eu queria. Eu queria. Mas eu queria dessa forma. Eu queria um show, eu queria no Brasil, eu queria que os meninos ganhassem bem. E assim, como eu falei, espero que aconteça. Não só por... Porque eu acredito que a gente vai ganhar de outras formas também, mas é principalmente pela mudança do esporte, fazer o esporte crescer, para ver todo mundo ganhar também. Eu vou dar um exemplo. O Mika, quando lutou com o Faixa Preta, ele primeiro foi massacrado. Irresponsável. E eu também, né? É um menino que não respeita as faixas pretas. Enfim. Depois que ele lutou, todos os faixas coloridos foram mais valorizados. Qual era a minha proposta? A minha proposta era dizer, cara, hoje o esporte está mudado. Hoje as crianças começam a lutar, treinar a partir de 4 anos de idade. Com 15 anos, elas já são faixas pretas de verdade. Elas só não têm, às vezes, a maturidade física e a maturidade mental total. Então, o Mika, quando lutou com o Faixa Preta, o Mika já tinha 11 anos de treino. 11 anos de treino. Então, a regra de graduação não permitia que ele fosse avante. E com essa minha atitude, com mais outras atitudes que eu estive me posicionando contra as federações, a gente conseguiu mudar a regra de duas federações. A regra de duas federações mudamos. A do Árabe e a do BJTF. As duas maiores. As duas maiores. Nós mudamos a regra da federação de graduação por conta do Mikael. Porque a gente foi batendo de frente, dando a cara para bater. E hoje isso beneficia vários atletas. Então, assim, eu acho que o Tainan e o Mika tem como beneficiar um monte de gente também. Eu acho que o doping, se as pessoas aderirem, a gente consegue mudar o esporte, sim. Mas é preciso realmente ter coragem. Bater de frente. Dar a cara para bater. Acreditar no que está falando. Então, assim, a nossa missão hoje não é ganhar dinheiro. Não é provar que o Mika é melhor do que o Tainan. Porque, imagina só. Tainan finaliza o Mika. A pior coisa que pode acontecer é isso. O Tainan não vai matar o Mika, mas finaliza o Mika. Quem é que vai ver uma terceira luta? Quem é que não vai querer ver uma terceira luta? Ou o Mika finaliza o Tainan? Pô, o moleque é show. O Tainan é show. Quem é que não vai querer ver uma terceira luta também? E a gente pode dar terceira luta de graça. Não tem problema nenhum. Pode acontecer na IBJTF, na UAE, onde eles quiserem. Mas tem que haver algum crescimento disso aí, né? Entendeu? Então, essa é a minha missão. Entendeu? Fazer, cara, vamos botar os caras para lutar? Vamos pagar uma bolsa alta, pô. Para subir todo mundo, para todo mundo ganhar com isso. Por quê? Por que eu digo que a luta do Mika vale esse valor? Porque eu sei, eu sei exatamente quanto ganhou Gordon e Felipe Preguiça. E aí, quando eu olho quanto eles ganharam, eu digo, peraí, cara. Minha opinião, tá? Hoje, ninguém quer ver mais Gordon versus Preguiça mais do que Tainan versus Mika. Minha opinião é que hoje Tainan versus Mika vende mais do que um Gordon versus Preguiça 3. Tem dois pontos aí. De que público a gente está falando? Porque, assim, ó, se você falar que... eu vou jogar números hipotéticos. 100 mil brasileiros querem ver Mika versus Tainan e... 50 mil americanos querem ver Gordon versus Preguiça. Os 50 mil lá já valem mais do que os 100 mil. É, entendi. Entendeu? Que esse ponto... Entendi. Pô, a gente vale... Nossa moeda vale 17 centavos de dólar. Nosso pay-per-view aqui em real mais caro, vamos botar o quê? 59 reais? Lá o americano paga 100 dólares para ver a porrada comer e metade deles... Eu concordo. Entendeu? É. Isso muda muito o parâmetro do game para a gente precificar em quantidade de pessoas. Pode ser que você tenha razão, até porque a gente é um país enorme, 200 e tantos milhões de pessoas. Mas em precificação, Gordon ainda é mais caro porque a gente está falando de dólar, maior arma de guerra dos Estados Unidos. Então, eles vão continuar vencendo no que diz respeito a isso. Faz sentido? Sim, faz sentido. Faz sentido a tal. Realmente, botar no valor... No valor já era. A quantidade de visuações, nesse caso, não dá para comparar por causa do valor. Mas eu ainda acho que dá para botar a maior bolsa que já foi paga na história do jiu-jitsu brasileiro. Concordo. Eu acho que dá para ser pago. Concordo. E dá para atrair, encher um estádio, sabe? Concordo. Um estádiozinho, nem que seja 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, que seja, ia ser legal. O Mika é o primeiro cara do jiu-jitsu a fazer pessoas que não treinam e nunca treinaram falarem de alguém do jiu-jitsu. Isso já é uma furada na bolha absurda. Sim, ele é diferente. O Mika já inspira pessoas a começarem a botar o filho no jiu-jitsu. Uma coisa é o cara ver o ConnectCast e falar, vou começar a treinar. Ele é irado. Outra coisa é o cara falar, vou colocar meu filho porque eu quero que ele faça a mesma coisa. Isso é... Sim, é fantástico. Isso é fantástico mesmo. Então, acho que estamos no caminho certo e eu quero ver essa luta. Todo mundo quer ver. Tomara que ela aconteça logo. Tomara que ela aconteça. A gente está na guerra aí para ver se acontece. A última luta não teve... Não teve vantagem, né? Foi decisão dos juízes. Foi decisão dos juízes. Na verdade, a luta era só... Era um evento fechado lá em Las Vegas e não tinha vantagem. Só era ponto mesmo, né? Ou finalização. Então, o Mika chegou em várias coisas. Chegou no lateral, o Tainan. Chegou no triângulo, chegou... Conseguiu fazer várias situações que dariam vantagem para ele se fosse um ponto... Se fosse da IBJ, até não teria sido na decisão. Não teria sido por pontuação. Entendi. Mas, realmente, terminou 0x0 pela regra do evento. E, assim, como falou, de lá para cá muita coisa aconteceu. O Tainan evoluiu muito. O Mika também evoluiu muito também. Tem que ver. Tem que botar para brigar. Tem que botar para sair na mão para ver o que aconteceu, né? Muito bom, mestre. Muito bom. Muito bom. Ó, vários ensinamentos hoje deixados aqui. Parabéns pela sua coragem, porque, de fato, você não precisava falar nisso no jiu-jitsu. Todo mundo já esqueceu esse caso, inclusive. Mas não é sobre o que eles esqueceram, é sobre como você quer ver o esporte sendo visto. Isso aí não tem preço. Parabéns pelo posicionamento. Obrigado. E, pô, você é de casa. Espero que você volte aqui com o Dioguinho, com o Mika. Volto sim. Sempre está falando, cara. Sim. E agora eu estou indo mais para São Paulo. Quando eu estiver por lá, eu aviso. Boa, Lagão. Vou lá conhecer o seu espaço lá em Jundiaí. Boa demais. Beleza? Obrigado, Alexandre. Quer deixar algum recado para a galera aí, por último? É, eu queria só, mais uma vez aí, fortalecer aí que a gente está aqui para o crescimento do esporte, tá? Então, não estou pedindo para ninguém acreditar nem me perdoar de nada. Estou pedindo para você me cobrar. Se gosta da gente ou se não gosta, cobra, que você vai estar ajudando o esporte a crescer e, no final das contas, é isso que a gente quer, tá? Um abração aí e vamos trabalhar. Boa, mestre. Obrigado, tá? Obrigado por acreditar na gente. Obrigado. Está sempre junto aí. Valeu. Melk Galvão, formador de fenômenos no ConnectCast. Pessoal, ouça.